Muito bem, bem-vindos. Boa tarde a todos e a todas. Nós estamos aqui no nosso seminário, segundo painel do Seminário sobre Capitalismo Digital, Dependência Tecnológica e Vigilância, painel sobre Plataformas Digitais, Influência Econômica, Cultural e Política. Essa é uma iniciativa de dois núcleos de acompanhamento das políticas públicas, o núcleo de TICs, Tecnologia da Informação e Comunicação, especialmente concebeu a programação inicial, discutiu depois conosco do NAP Comunicação e nós achamos que o mais interessante era promover isso em conjunto, já que de certa maneira TICs e comunicação são sobrepostos em boa parte, especialmente nesses temas que a gente está trabalhando aqui. Então, bem-vindo a todos e a todas que estão conosco hoje ou que nos assistem depois pelo YouTube. Eu sou João Grande, sou pesquisador e consultor nas áreas de política de comunicação e de cultura e vamos dar início direto. Vou falar rapidamente dos quatro... Na verdade, nós temos dois apresentadores, dois comentaristas que estarão conosco e também vão trazer, obviamente, observações a partir da sua vivência, da sua trajetória. Nós temos... Primeiro vai ser o Jonas Valente, que é jornalista e doutor pela UNB. Se for me, marca as nove, tá? Lia, tá com o microfone aberto, tá bom? Depois, Marcos Mazzoni, que é doutor em tecnologia de informação e gestão empresarial e ex-presidente do certo. Pois, na sequência, como debatedores, a Clara Iglesias Keller, que é doutora em direito público pela UERJ, pesquisadora na área de regulação de tecnologias e políticas de digitalização no Instituto Leibniz de Pesquisa de Mídias e no Centro de Ciências Sociais de Berlim. E, na sequência, Rodrigo Sabazoni, jornalista, doutor em ciências humanas pela USP, professor e pesquisador, diretor executivo do Instituto Procomum. E, na sequência dessa turma boa toda, nós vamos abrir o debate com os participantes aqui, hoje, e entre eles também, a partir das provocações que foram feitas também pelos debatedores. Eu queria convidar, então, inicialmente, a dizer rapidamente que a Clara Keller tá pra chegar, ela tava em deslocamento, ela desde que foi feito o convite justificou que ela poderia entrar um pouquinho depois, porque ela tá em deslocamento, mas já fizemos, Lia e eu fizemos alguns arranjos aí com ela pra que ela entre já na página boa, então, ela tem a apresentação já que vai ser feita pelo Jonas, pra que não prejudique muito a função dela aí de debatedor. Bom, então, queria convidar o Jonas Valente pra abrir a nossa conversa aqui, com 40 minutos de exposição. Jonas. Obrigado, João. Obrigado aos NAPs, né? Eu, inclusive, integro os NAPs e, ao mesmo tempo, um grande desafio falar sobre um tema que a gente tem tanta gente boa, né? No PT, nos movimentos sociais e na academia pesquisando. Venho trazer aqui as minhas provocações como um pesquisador do tema, o meu doutorado foi sobre isso, bem da perspectiva dele que eu vou falar, deve sair em livro aí, pela editora Dialética, em pouco tempo, e pela editora Abril, em inglês, no fim do ano. E também tenho atuado, assim como o João, como pesquisador, consultor e ativista, em temas específicos em relação a plataformas. Participei de pesquisas sobre exploração comercial de crianças, estou numa pesquisa na Fiocruz sobre plataformas de saúde, né? E tenho contribuído aí, tanto no Laboratório de Políticas de Comunicação da UNB, com discussões sobre regulação de plataformas, quanto no TELAS, que é um laboratório da UFC, coordenado pela professora Helena Martins, na discussão sobre economia política, além do GEPT da UNB, que é um grupo de estudo sobre trabalho, em temáticas sobre plataformização do trabalho. Deixa eu ver, eu já estou como co-host aqui para dividir, vamos ver. Estão conseguindo ver, gente? Sim. Bacana. Então, assim, comece pedindo desculpas se o que eu falar for repetitivo. Muitas das pessoas já conhecem, mas, às vezes, é melhor a gente trazer argumentos centrais, informações centrais, né? Do que a gente tomar, até porque acho que um dos nossos grandes desafios é que a gente não fique falando só entre iniciados e especialistas. E esse tema está longe de ser consenso, né? Ao contrário, a gente, o que a gente mais tem são diferentes conceitos, diferentes definições. E se vocês ouvirem um pianinho de fundo aqui, não é som de casa, que eu tenho um vizinho. E aí, coisas de videoconferência, né? Que o som ambiente sempre adentra. Acho que, primeiro, só que a gente nunca esqueça, né? Que a gente está falando aqui, quando a gente fala das plataformas digitais, é óbvio que a gente não está resumindo a camada de aplicações e conteúdos a essas plataformas, né? Tem muito mais coisa acontecendo, mas essas plataformas se tornaram os principais agentes dessa camada. E eu vou debater ao longo da minha apresentação o porquê e as implicações disso. Mas que a gente nunca esqueça que a gente tem um contingente enorme de pessoas sem acesso à internet ou com acesso deficitário à internet, como é o caso do Brasil, onde seis em cada dez têm acesso somente pelo celular no modelo de franquias. Então, a gente tem muita gente que não está nessas plataformas, mas que acaba sendo influenciado porque, quando os processos econômicos, sociais, políticos ocorrem por meio dessas plataformas, inclusive quem não está conectado é influenciado nesse sentido. Uma outra coisa também é que a gente não pode nem achar que esse número vai ficar permanente para sempre, nem também cair numa ideia de que todo mundo vai estar conectado à internet daqui a dois, três anos, né? O ritmo é lento e a gente tende a continuar com o problema do acesso, não só no Brasil, como no restante do mundo. Aqui a gente vê que o Brasil é um dos países com maior, na ponta aqui da esquerda, de quem está olhando, né? O Brasil é o terceiro país em tempo gasto. Então, isso coloca, mostra para a gente que os brasileiros têm uma prática de uso da internet, especialmente nessas plataformas. Aqui, um dos rankings de sites que cometem uma das indicações da relevância dessas plataformas. Se a gente for olhar aqui, a gente for olhar o Temol, Baidu, QQ, Sorro, Taobao, esse Temol e 360CN, são sites que estão nesse ranking porque são chineses e o número absoluto de acessos é muito gigantesco, mas também são plataformas chinesas. Mas se a gente for olhar Google, YouTube, Facebook, Amazon, né? Ou seja, a grande maioria dos sites mais acessados e também dos rankings de apps mais baixados são plataformas. E plataformas dos Estados Unidos ou do Norte Global. A gente pode pegar, por exemplo, o caso do Spotify, que não é estadunidense, mas é europeu, né? Se a gente pega esse ranking de quais são as... E aí, enfim, tem um debate conceitual que não vai entrar aqui, se é social mídia, rede social, plataforma social, mas acho que o importante é mostrar aqui que a gente tem o Facebook, né? Com três entre os quatro primeiros, e se a gente for desconsiderar o WeChat com quatro entre os cinco primeiros, né? Ou seja, uma grande corporação com três bilhões de usuários, mais ou menos, e que comanda os principais serviços. Então, mesmo que a gente tenha um aspecto de consumo concomitante, ou o que eles chamam de multi-homing, né? O fato da gente poder acessar vários aplicativos é um nível de concentração totalmente absurdo, né? Aqui, só para trazer um gráfico do acesso no Brasil, para lembrar que a gente, o mundo segue permeado por desigualdades e o Brasil segue permeado por desigualdades. Uma desigualdade de renda absurda quando a gente pega os acessos na classe A e nas classes D e E. E uma desigualdade, aqui a gente tem várias pessoas que participam desse debate há muito tempo, né? É uma desigualdade também persistente em relação às áreas urbanas e rural. É um tema que sempre será relevante até que a gente consiga ter políticas públicas efetivas no Brasil. Aí eu queria fazer uma pequena digressão, porque eu acho que esses seminários do SNAP estão nos permitindo não fazer só o debate conjuntural. Então, eu queria trazer aqui algumas reflexões para conectar o debate conjuntural com o debate estrutural e até mesmo teórico. Acho que a gente precisa superar uma visão de neutralidade da tecnologia ou até uma visão solucionista da tecnologia, né? E isso não é de hoje. Sempre foi assim, a tecnologia vai mudar tudo. Isso tem a ver com a própria construção da ideologia capitalista que vincula o desenvolvimento do capitalismo ao progresso. Se a gente for olhar, vários autores detectam isso, da sociologia crítica da tecnologia, como o Noble, o Finberg. Vamos colocar isso. Ou seja, o capitalismo sempre usou o debate sobre a tecnologia para impor um modelo de desenvolvimento, para vincular isso à disseminação da grande indústria e para se afirmar como um modo de produção superior em relação aos outros modos de produção, mesmo quando não havia concorrência alguma, como é o processo das colônias. O que havia era uma dominação não somente econômica, como política, social e formal. Então, a primeira coisa para que a gente possa debater a tecnologia é entender a tecnologia como uma relação dialética e processual, ou seja, o seu desenvolvimento entre determinantes gerais da sociedade. Ou seja, eu gosto de brincar que panela de pressão, se já era um item obrigatório na cozinha dos brasileiros, agora vai ser o item mais importante, já que a gente não pode gastar gás, não pode gastar energia, tem gente que cozinha com fogão a lenha, ou seja, tem N exemplos da gente ver como a tecnologia não é resultado de cérebros brilhantes, mas como ela é resultado daquilo que o capitalismo coloca como determinantes gerais, mas que, obviamente, não é somente um reflexo. Então, você tem esses vetores de regulação da sociedade sobre a tecnologia, você tem vetores próprios de regulação da tecnologia e a própria tecnologia molda as dinâmicas sociais, por isso uma relação dialética, e aí a compreensão disso é fundamental para entender as plataformas. E como é que isso se materializa agora? Num novo paradigma da informação, isso certamente foi tratado na mesa de segunda-feira, mas vou trazer aqui um pouquinho de volta, com uma coleta massiva de dados, um processamento inteligente por algoritmos, sistemas de inteligência artificial, e aplicações, tudo virou um app, ou seja, a gente deixou aquele movimento da Web 2.0 em que tudo você conseguia fazer nos websites, e você passou a fazer tudo como aplicativos, exatamente para que você potencialize a coleta de dados. E essas aplicações, não somente, aí é um outro erro do senso comum nosso, as brincadeiras, o algoritmo me conhece, como se fosse uma coisa simplesmente reflexiva, não reflexiva no sentido sociológico, mas reflexiva no sentido de que o algoritmo somente te mostra o que você gosta, e não é isso, pelo contrário. Todas as empresas que trabalham com processamento de dados, Big Data, etc., elas não só querem prever os nossos comportamentos, como elas querem modular os nossos comportamentos. O que não é nada diferente do que o capitalismo historicamente tentou fazer, só que com instrumentos que levam isso a um novo patamar. E isso com uma infraestrutura cada vez mais robusta e cada vez mais focada nas coisas. O nome Internet das Coisas é tão absurdo quanto sincericida, se a gente pode falar assim, e com dispositivos que são cada vez mais vestíveis e cada vez mais vão estar integrados aos nossos corpos, o que gera uma série de preocupações. E aí, trazer aqui uma síntese de onde é que estão as plataformas digitais no meio disso tudo. Do ponto de vista econômico, a gente tem um cenário de crise, já tinha um cenário antes da pandemia, de crise econômica, de concorrência acirrada, uma indústria 4.0, que também é um projeto ideológico, lançado pela Alemanha, pelo Reino Unido, para tentar competir no mercado internacional e que virou uma grife. Tudo é indústria 4.0, uma indústria 4.0 que você está com um bando de tecnologia digital lá, um monte de BI, que é Business Intelligence, e que se você coletar o máximo de dados possíveis e jogar no seu sistema de BI, que é fornecido em geral pelas plataformas, porque Google, Amazon, Facebook são os principais ofertantes desse tipo de solução corporativa, eles vão resolver e trazer recomendações para que o seu negócio prospere, ganhe produtividade, blá, 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 sendo que não é isso que está acontecendo. Do lado político, o que a gente vê é um cenário de polarização, de instabilidade geopolítica, e aí, por isso, ou seja, a combinação entre a instabilidade econômica e política gera o ascenso da extrema-direita que se apropria muito bem dessas plataformas digitais. E os processos de esgarçamento dos regimes democráticos, como a gente está vendo no Brasil, não precisa dar outro exemplo que não o nosso, potencializam o uso da vigilância exatamente para a contenção das resistências, que é o que a gente está vivendo, e aí, inclusive, por governos progressistas, que incorporam soluções de vigilantismo meio sem pensar nisso. E, por fim, do ponto de vista cultural, a gente tem novas lógicas de fruição e experiência e que geram e potencializam a individualização e uma crise muito grande das instituições. João, você me avisa quando faltarem 20 e 10? É porque eu não estou vendo o tempo aqui. E daí, assim, alguns números... Já foram 12 só, tá? Foram 12, faltam 28. Eu acho que, assim, tem algumas informações que são de conhecimento de todos e todas aqui, né? Ou seja, a gente está falando de... Quando a gente fala de plataformas digitais, a gente está falando de agentes de escala global, a gente está falando de agentes que têm um número de usuários que... Não sei se o pessoal da economia tem um registro de alguma empresa que tenha tido mais de 3 bilhões de clientes no mundo, eu não conheço, né? Nós estamos falando de grandes agentes econômicos que têm o maior valor de mercado na Bolsa, embora isso tenha os seus poréns, porque se a gente for comparar ativos e receitas anuais, aí você tem outras listas com empresas na área petrolífera de construção, principalmente na China, mas são, inegavelmente, empresas que têm uma relevância econômica hoje, né? Não por si só, como... E aí eu vou desenvolver isso daqui a pouco, mediando outros processos econômicos. Então, elas têm essa atuação crescente e a pandemia mostrou isso, né? Ou seja, a gente passou a ter uma dinâmica em que as pessoas precisaram ficar em casa e aí o que... A gente está usando o Zoom, as plataformas, elas avançaram sobre o processo produtivo, sobre as reuniões e as tarefas no trabalho, sobre educação. Tem um projeto muito bacana de universidades chamada Educação Vigiada, que mostra como grande parte das instituições de ensino ganharam serviços gratuitos da Microsoft, do Google, do Facebook e de outros. E aí, inclusive, as universidades públicas, as secretarias de educação, todas passaram a utilizar essas plataformas, os serviços de saúde, a entrega. Então, assim, muitas coisas passaram a ser mediadas por essas plataformas, inclusive no comércio eletrônico, inclusive nas nossas interações, as lives que a gente estava comentando no início que não aguenta mais, mas continua fazendo, a maneira como a gente se reúne com as nossas famílias, etc. Então, por mais que isso tenha algum tipo de recuo, se a pandemia passar no Brasil, porque eu nunca subestimo a capacidade do governo Bolsonaro, isso veio para ficar e, na verdade, acelerou um processo que já estava colocado aqui. E essas plataformas viraram não somente esses agentes de mediação econômica, mas também agentes de mediação política e social. Ou seja, todos esses exemplos que eu dei, que a gente sente no nosso dia a dia, a gente está passando por essas plataformas. às vezes plataformas visíveis, como é o caso do próprio Zoom que a gente está usando, do YouTube, ou plataformas que a gente às vezes não se liga muito, como o PayPal, que está por trás dos serviços de meio de pagamento, ou até serviços das grandes empresas, como os serviços que eu citei corporativos do Google, do Facebook e da Amazon, o serviço de nuvens. Então, você tem uma série de mercados associados a essas plataformas que ganham uma relevância cada vez maior e tem impactos nas nossas vidas. Alguns aspectos sobre o conceito de plataforma. Plataforma não é uma coisa que começou hoje. Se a gente for olhar o que é um corretor, corretor que conecta a pessoa que quer vender uma casa para uma pessoa que quer comprar, a imprensa, ou seja, um anunciante que quer chegar num público, um cartão de crédito. Então, plataformas sempre existiram. E o próprio conceito das plataformas era diverso e é diverso. Quem é da área do jornalismo já ouviu falar em jornalismo multiplataforma. Quando a gente fala em jornalismo multiplataforma, nós não estamos falando dessas plataformas, nós estamos falando das mídias. Quem é da área de uma zona e provavelmente não sei se vai falar nisso, mas ele pode explicar isso muito melhor do que eu, quem é da área de informática, engenharia do software, plataforma é uma outra coisa. É uma base em cima da qual você desenvolve um conjunto de aplicações. Mas, a partir da segunda metade dos anos 2010, o nome plataforma ganhou uma importância maior, inclusive substituindo outros termos. Ou seja, o João também, que é um pouco antigo no debate como eu, lembra que o debate sobre o marco civil da internet não era regulação de plataforma, era regulação de intermediários, regime de responsabilização de intermediários e muitas pessoas ainda lidam com isso. Se a gente pega um grande projeto, quem tem curiosidade para conhecer como que as coisas funcionam em outros países, a Universidade de Stanford tem um mapa de responsabilidade de intermediários que mostra legislações no mundo inteiro. Então, assim, ainda temos o termo intermediários de internet ou plataformas tecnológicas. Matchmakers é um termo de dois pesquisadores bastante importantes, fizeram livros sobre isso, uns chamam de plataforma online, outros só de plataforma, outros de plataformas digitais, e inclusive não somente para designar a plataforma em si, mas para expandir isso e falar, olha, a questão não é mais falar das plataformas, é falar que a gente tem uma economia de plataforma, um capitalismo de plataforma, uma sociedade de plataforma. A gente pode voltar a esse debate, mas eu acho que essas esses conceitos que extrapolam, eu acho que forçam um pouco a barra, eu acho que eu defendo que as plataformas são agentes centrais hoje, mas tenho algumas dificuldades com o termo do capitalismo de plataforma, embora ele tenha se tornado bastante notório, não só pelo SNISSEC, mas como outras pessoas. E aí trago aqui a minha proposta de definição do que são as plataformas. elas são sistemas tecnológicos que têm uma base tecnológica, são comandadas por proprietários, a gente nunca esquecer que a gente está falando de empresas ou não, porque a gente também tem cooperativo, tem plataformas que não são de finalidade comercial, mas a gente precisa entender quem são esses agentes proprietários que têm produtores, intermediários, usuários, ou seja, são plataformas que conectam essas pessoas e que, como a gente está falando de uma sociedade capitalista, a gente precisa entender essa dimensão desses agentes como agentes em concorrência nessa sociedade capitalista. E aí trago um elemento central, como eu falei um pouquinho lá atrás, se a gente deixa de ver a tecnologia como algo neutro, a gente também tem que deixar de ver as plataformas como algo neutro. Alguns anos atrás era um debate mais difícil, eu acho que hoje em dia ninguém mais tem a inocência de achar que esses agentes são neutros, pela quantidade de escândalos que a gente conhece. Então é fundamental reconhecer que essas plataformas exercem uma mediação ativa. Então eu, inclusive, eu não gosto do termo Big Tech, que também é uma coisa que a turma incorporou no Brasil de uma forma meio acrítica. Ok, grandes conglomerados de tecnologia, mas eu acho que o importante de compreender a lógica das plataformas é o grande ativo delas de conectar lados e elementos dentro dos lados. É isso que elas conseguem fazer. Elas conectam alguém que quer vender, alguém que quer comprar. Elas conectam a gente que está aqui nesse evento. Elas conectam instituições, não só indivíduos. Elas conectam governos com seus cidadãos. Elas conectam empresas com seus clientes. Então é essa capacidade de conexão das plataformas que faz com que elas consigam ter tanta relevância. Porque a gente tem um momento da internet com cada vez mais dados. Então, nesse momento, com cada vez mais dados, cada vez mais agentes, quem consegue criar um hub, quem consegue organizar esses processos, ganha uma relevância muito grande. E aí não somente organizar esses processos, como construir, como diz o Marcos Dantas, jardins murados. E aí as plataformas são uma nova ponta de lança num processo dos agentes capitalistas de tentarem superar as contradições da informação na etapa atual do capitalismo para gerar uma apropriação privada de informação e para criar escassez artificial. Então, qual que é a lógica de funcionamento? Coleta intensiva de dados para processar esses dados, gerar perfis sobre as pessoas e oferecer cada vez mais aplicações a essas pessoas. E isso gera efeitos de rede. O que é o efeito de rede? Quanto mais gente está numa plataforma, mais a gente atrai pessoas para essa plataforma. Então, o Zoom é mais fácil porque todo mundo tem Zoom. O Meet é mais fácil porque todo mundo tem Meet. Isso significa aquilo que os economistas chamam de winner takes all. O vencedor leva tudo. Mas, obviamente, esta não é uma dinâmica absoluta. A gente pega as mudanças que o Facebook vem tendo, mas também tem gente que se adianta em falar que o Facebook está perdendo todos os seus usuários e não se lembra que esses usuários estão migrando em grande medida para o Instagram, que também é do Facebook. então trazendo alguns aspectos aqui de concentração. A gente tem concentração dessas plataformas nos sistemas de aplicação, no caso dos sistemas operacionais. Eu não vou ficar detalhando muito aqui os dados, acho que quem está vendo está conseguindo ver e depois pode também pegar na apresentação que vai ficar no YouTube. Ou seja, o Google tem mais de 90% do mercado e isso não é tratado como uma coisa absurda. Na verdade, vem sendo tratado um pouco mais. Mas é uma coisa inaceitável você ter uma empresa que tem isso. Se a gente olhar para o YouTube, a segunda plataforma de vídeo gratuita, que é o Vimeo, nem disponibiliza os dados de usuários. O YouTube tem mais de 2 bilhões. Netflix... 20 minutos. Obrigado. Netflix crescendo e aí é um exemplo. Ou seja, qual que é a lógica de funcionamento dessas plataformas é que elas usam seu poder de mercado e eu vou voltar a isso logo daqui a pouco para que elas consigam concorrer em cada vez mais setores. E não é por acaso que o principal concorrente da Netflix é a Amazon. E daqui a pouco o principal concorrente da Netflix e da Amazon vai ser o Google. E aí a gente tem obviamente o elemento das grandes produtores de conteúdo nessa guerra do streaming. E aí o que eu trago na minha tese como uma proposta teórica é entender que parte dessas plataformas que muitas pessoas chamam de big techs elas constituem um fenômeno que eu chamo de monopólios digitais. Não monopólio no sentido clássico da economia de estruturas de mercado mas um fenômeno sociológico em que elas pegam um domínio de uma base de mercado o Facebook nas redes sociais o Google na busca tem uma base tecnológica absurdamente forte e conseguem se expandir. Então por exemplo é muito mais fácil para a Amazon crescer absurdamente no seu serviço de streaming do que para um novo agente do mercado que vai começar do nada. É muito mais fácil para o Facebook concorrer com o Tinder num serviço de namoro encontros etc. porque ele só está agregando mais uma funcionalidade a uma rede que ele já tem. Assim como é muito mais fácil para o Facebook começar a ofertar serviços educacionais o que ele fez no ano passado porque ele já tem essa quantidade de usuários. Então quando a gente fala dessas plataformas o problema não é só o Facebook e rede social o problema não é só vamos dizer a Microsoft no seu domínio dos sistemas operacionais ou do Google no YouTube nós estamos falando de empresas que para além do que elas já fazem elas são as que têm a maior capacidade de se expandir para outros mercados o Google tem uma subsidiária que se chama X que ela não tem tema ela não tem o objetivo dela é a partir dos dados que o Google recolhe eles desenvolvem qualquer tipo de tecnologia que é essa capacidade que esses agentes têm hoje eles podem pela quantidade de dados que eles controlam eles conseguem fazer um processo de mapeamento de demanda que nenhum outro agente econômico tem condições de fazer e quando os outros agentes conseguem desenvolver tecnologias que são promissoras ou eles adquirem isso é o controle do ecossistema dos seus agentes ou eles imitam e destroem exemplo do Facebook com o Snapchat o Snapchat era a grande nova rede social o Facebook tentou comprar não conseguiu imitou os stories o Snapchat está lá tentando sobreviver então existe um exercício aqui de um poder tecnológico mas que não é só tecnológico é um poder tecnológico econômico social e que alguns autores vão chamar de poder de plataforma é até e aí por isso que eu mais uma vez ressalto a importância dos NAPs terem definido esse tema porque a gente tem que começar a olhar para esses agentes se a gente só olha para eles fragmentadamente vamos só fazer o debate de desinformação ou vamos só fazer o debate de economia a gente não consegue aprender que são agentes que estão em todos esses campos eu trago só um exemplo aqui quem tiver curiosidade tem o Tristan Harris que era trabalhava no Google e agora tem um centro de pesquisa sobre tecnologia que inclusive é daquele filme do dilema das redes ele tem um texto em que ele dá exemplos de forma de regulação das práticas sociais pelas plataformas então ele fala quem controla o menu controla as escolhas elas modulam as linguagens quais são os formatos quais são os tamanhos ou seja a gente escreve em 140 caracteres a história do fear of missing out o medo de ficar de fora e aí elas são desenvolvidas para gerar vício nas pessoas tem um cara chamado BJ Fogg um professor estadunidense em que ele desenvolve há muito tempo uma coisa que ele chama de captologia que é exatamente a combinação entre ciência da computação e behaviorismo exatamente para que você gere um estímulo para que esse estímulo gere uma resposta e aí essa é a lógica das recompensas você fica ali olhando se foi compartilhado ou não o like o share os feeds ou seja o feed que não acaba nunca então essas plataformas e aí eles falam que você pega os lemas você ouve esses dirigentes quem tiver curiosidade vale muito a pena ver as audiências desses dirigentes no congresso estadunidense parece a coisa mais maravilhosa do mundo mas são sistemas tecnológicos desenvolvidos para manter a gente lá dentro por quê porque eles querem coletar cada vez mais dados para gerar um perfil cada vez mais exato para desenvolver aplicações e direcionar essas aplicações para modular os nossos comportamentos e disputar a nossa atenção na chamada economia da atenção vou caminhando agora para detalhar já para a parte final da apresentação para detalhar um pouco desses impactos em diferentes aspectos acho que o primeiro e aí é muito bacana que eu sei que o seminário vai ter uma mesa só sobre plataformização do trabalho e que é um tema urgente mas vou deixar aqui um pouco das minhas provocações como uma pessoa que tem estudado isso primeiro que isso vem com um grau de mais uma vez ou seja não são as plataformas que criam todo o problema elas pelo contrário elas respondem a demandas do sistema capitalista que tem uma crise econômica e que precisa de novas maneiras o neoliberalismo para retomar taxas de lucro das classes dominantes e as plataformas são perfeitas para isso por quê? porque elas destroem a ideia da jornada pré-contratada e elas destroem a ideia do vínculo essa é uma questão fundamental é uma mudança de tudo que o capitalismo sempre quis por que um empresário contrata alguém e fala eu vou te contratar por 40 horas porque ele não pode pegar a pessoa mesmo com o exército de reserva e falar assim olha vou precisar de você daqui a meia hora a pessoa não vai estar lá e com as plataformas eles conseguem fazer isso e aí deixo a minha provocação porque eu acho que é muito limitante a gente falar em uberização porque o Uber é um dos modelos a gente tem trocentos modelos muito piores do que o Uber muito piores então acho que a gente precisa uma agenda de pesquisa urgente identificar analisar esses modelos e fazer um enfrentamento a eles e aí isso inclusive tem a ver com a própria subjetividade dos trabalhadores quando a gente vê os breques do app os motoqueiros entregadores eles não querem ser CLT muitas vezes as agendas deles são agendas básicas é um lugar para tomar água você ter equipamento de proteção é isso é só isso não a gente precisa conseguir estabelecer um diálogo entre esses trabalhadores que estão na linha de frente desse enfrentamento e a discussão da sociedade sobre o que são essas novas formas de trabalho e aí tem toda uma discussão em outros países na Europa e nos Estados Unidos sobre isso porque o que essas plataformas têm gerado são modos de superexploração e uma erosão das formas de resistência por mais que a gente fique feliz com o breque dos apps ou seja a gente é obviamente muito mais difícil que você tenha sindicatos dessas plataformas inclusive de grandes empresas quem está acompanhando toda a luta dos trabalhadores da Amazon do Google para criarem seus sindicatos está sendo um processo super difícil então acho que tem uma série de agendas aqui fundamentais segundo nós estamos falando de um neoliberalismo altamente financiarizado as plataformas também estão no centro do debate da financiarização é por meio dela que as transações todas são feitas inclusive transações de compra e venda de ações esse palavrão aqui o HFT é High Frequency Trading ou seja troca de ações de alta frequência feita por algoritmos que gera e aí tem está bastante documentado gera crashes gera perda para a população então tem toda uma agenda de debate sobre plataformas sistema financeiro que prejudica os países prejudica o capital produtivo e prejudica os trabalhadores que a gente tem que prestar atenção a questão das criptomoedas a própria criação de moedas olha a polêmica da Libra que o Facebook está tentando criar mas já está meio que desistindo ou seja a gente tem as plataformas de fato tentando bypassar até o núcleo do capitalismo que é a moeda como relação social garantida pelos estados fora as questões obrigado João já estou terminando fora as questões de comércio comércio eletrônico cada vez mais disseminado e esse comércio eletrônico fazendo com que a gente seja totalmente controlado e vigiado por meio deles isso é um problema muito grave você não consegue comprar mais nada sem dar uma porra num CPF você não consegue comprar mais nada sem dar o seu telefone isso é inclusive uma reversão da fábula histórica da liberdade no capitalismo nunca teve mas agora é que não tem mesmo se a gente for falar e olhar como essas plataformas fazem a mediação desses processos isso sem falar nos aspectos da publicidade e isso tem rebatimento sobre todo o debate dos modelos de negócio das comunicações ou seja a capacidade que essas plataformas tem de direcionar nos publicitários para os seus usuários faz com que Google e Facebook tenham constituído um duopólio nos aspectos sociais e culturais queria trazer aqui um debate que está bastante presente que é a discussão alguns chamam de colonialismo de dados etc eu prefiro falar de imperialismo ou imperialismo de dados ou imperialismo de plataforma mas não tem como a gente ignorar que para além das plataformas terem todo esse peso elas conseguem concentrar enormemente as atividades e o controle das atividades sociais no norte global mais do que a gente tinha antes ou seja até e aí zero inocência não estou fazendo aqui uma defesa desavisada entre o capital nacional e o capital internacional mas a concentração de poder econômico social e político no capital internacional e no norte global tem sim um papel de dificuldade de trazer dificuldade para que a classe trabalhadora os trabalhadores os movimentos sociais no sul global possam estabelecer dinâmicas de luta dinâmicas de resistência e a gente tem essas plataformas cada vez mais não somente cristalizando as dinâmicas de opressão como renovando dinâmicas de opressão e aí tem toda uma agenda enorme de racismo algorítmico da relação de reprodução do machismo nessas plataformas e da opressão de classe que a gente não pode se esquecer dela que ela continua existindo fortemente e por fim essas plataformas ou seja o lugar em que eu tenho que estar reproduzindo e colocando a minha imagem o tempo inteiro são espaços por excelência para fortalecer o individualismo aquilo que o X chama de um individualismo conectado ou que o Dardo e o Laval buscando o Foucault chamam de ser um empreendedor de si mesmo ou seja eu tenho que projetar uma imagem o tempo inteiro o Instagram é isso e a gente tem todos os aspectos de vigilância que são não mais aquela vigilância como a gente discutia que é a vigilância da câmera na rua essa vigilância é gravíssima o debate de reconhecimento facial e de vigilância pública está pegando mas a gente está falando de uma vigilância de tudo que a gente faz ser registrado e processado não só pelos entes privados como pelos entes públicos e aí entra todo o debate sobre o Estado por fim os impactos políticos que eu acho que são muito conhecidos aqui mas só lembrando o papel que essas plataformas tem de organização do debate público o João trouxe essa metáfora em outros debates sobre a falta de um plano diretor ou seja na cidade você tem não sei se eu estou lembrando direito da sua metáfora João mas você falava que na cidade a gente tem um plano diretor responsabilidades quem pode fazer o que e a gente olha na esfera pública conectada isso é isso existe mas de uma maneira totalmente incipiente e essas plataformas elas tem interesse político isso é óbvio em alguns momentos elas podem até não se comprometer tem muitos autores que falam que algumas dessas empresas cortam para o lado dos republicanos e dos democratas do mesmo tempo mas a gente tem várias e várias e várias denúncias de como as plataformas aliviaram para setores setores mais conservadores então são agentes com poder absurdo que tem interesse político que agem por meio disso e que aí não somente elas em si promovem essas práticas como elas dão espaço elas dão uma infraestrutura para que outras forças políticas atuem dessa maneira então quando a gente vai falar que não tem que aceitar coletar o seu dado porque todo mundo já sabe não é todo mundo que já sabe porque qualquer empresa que pegar e quiser fazer uma disputa política vai se utilizar da capacidade de perfilização do Facebook ou do Google então o problema não é só Cambridge Analytica o problema é que tem duas mil Cambridge Analyticas funcionando no mundo estou chutando obviamente então isso é a vigilância como diz o David Lyon é a vigilância como cultura disseminada esse é um problema gravíssimo que a gente tem a gente tem um paradoxo grande da diversidade porque a gente tem muito mais agentes falando mas na internet não adianta falar se você não é escutado por isso que a circulação ganha um papel fundamental e as plataformas são quem definem essas dinâmicas de circulação e aí a gente tem a modulação dos comportamentos das pessoas a criação das câmaras de eco dos filtros bolha toda a dinâmica de desinformação que em si ensejaria uma mesa própria e a ameaça que a gente está vendo aos regimes democráticos que obviamente não é só de responsabilidade das plataformas mas tem uma participação efetiva delas concluo trazendo alguns aspectos um minuto três então no último slide aqui vai dar certinho que tipos de resposta a gente tem que pensar tanto em respostas de curto, médio e longo prazo eu acho que de curto prazo tem uma agenda de regulação que é fundamental e que tem que ser pensada de forma integrada a gente está na batalha para a regulação de proteção de dados para a regulação de discurso online para a regulação de fake news algumas questões consumeristas o debate todo de concorrência que está sendo vamos dizer assim deixado de lado pela esquerda brasileira porque a gente a direita europeia a direita estadunidense assumiu isso como algo central e a gente ainda não sendo que as empresas tem índices de concentração absurdos no Brasil também todas essas agendas são fundamentais mas a gente tem que ter um olhar geral para elas porque essas plataformas tem uma atuação geral segundo tem que ter uma agenda de quebra dos monopólios a gente falava isso na nossa discussão clássica de democratização da mídia por que a gente não fala agora quando essas plataformas deixam a Globo no chinelo quando a gente está falando de um espraiamento para todos os segmentos terceiro toda uma agenda de regulação do debate público que equilibre liberdade de expressão e acesso à informação não é à toa que a gente está apanhando tanto na discussão sobre regulação de desinformação porque não é fácil mesmo chegar a este equilíbrio mas nós precisamos de uma regulação democrática para isso nós precisamos e o mundo inteiro está tentando caminhar mais ou menos nesse sentido outro aspecto fundamental por mais que a gente tenha uma LGPD uma lei geral de proteção de dados pessoais e a gente vai ter uma mesa sobre isso tem toda uma agenda de regulamentação dessa lei geral de LGPD penal e a gente está falando agora de um presidente que ameaça toda semana que vai dar um golpe a gente está falando de episódios autoritários de cunho fascista de repressão das forças populares então assim o debate sobre proteção de dados na segurança é um debate chave para a democracia que a gente não pode abrir mão dele fora outros aspectos que a LGPD não trata porque a LGPD tem um olhar individualista um olhar do titular a gente precisa olhar a proteção de dados do ponto de vista coletivo e toda a discussão para barrar o reconhecimento facial é um exemplo disso e aí é preciso construir uma educação política nossa dentro dessas plataformas eu tenho participado de muitas atividades de debate com movimentos sociais do campo das cidades sindicais e a gente vê como essa discussão ainda não está disseminada então a gente tem um desafio de disseminar esse debate de construir protocolos eu me inspiro muito é muito difícil enfim falar isso como homem exatamente a imagem que foi colocada aqui no início homem branco dos 40 do centro-sul do Brasil mas a gente tem que se inspirar no avanço do movimento feminista do movimento negro no sentido de falar que a gente tem que incorporar práticas práticas que são imediatas são do nosso cotidiano mas que tem exatamente essa conexão com a luta geral com a luta para desfazer para reverter as opressões então acho que a gente também precisa fazer isso nesse aspecto dentro das plataformas para que a gente não tenha um discurso de que as coisas vão mudar mas a gente contribui para isso e isso não é fácil porque a gente está aqui dependendo do Zoom porque a gente não vai sair do WhatsApp a gente não vai sair do Instagram não adianta simplesmente sair nós temos que por um lado seguir ocupando essas plataformas com uma prática crítica mas criar plataformas alternativas alternativas não é possível que a direita já percebeu isso e a gente da esquerda ainda não acho que esse é um grande desafio e por fim no médio e longo prazos a gente não tem que ficar só enxugando gelo e fazendo a luta do combate da conjuntura é preciso reinventar e reimaginar novas formas de produção e difusão do conhecimento que sejam colaborativas coletivas e cooperativas tenho certeza que o Sabazoni vai falar sobre isso que o Instituto Procomum está super avançado nesse debate mas como o PT sempre fez e como os movimentos sociais no Brasil sempre fizeram é fundamental conectar as agendas imediatas a luta conjuntural com as transformações estruturais muito obrigado João desculpa se eu passei um pouquinho obrigadíssimo Jonas aplausos sendo vistos e ouvidos e lidos no chat depois tem recados pessoais e gerais para você e agradeço muitíssimo na verdade você cumpriu isso pelo tempo queria imediatamente passar a palavra para o Marcos Mazzoni foi presidente do CERP e é doutor em tecnologia da informação e gestão empresarial Mazzoni a palavra é tua Mazzoni você está no mudo sim Mazzoni João só uma coisa eu acho que para ele compartilhar ele tem que ser colocado como co-host então a gente pede ao Cássio por favor para nos ajudar nisso está feito já eu estava tentando compartilhar a tela aqui mas eu gostaria de aproveitar e agradecer aí o convite eu acho que depois dessa nossa brilhante palestra inicial é até não estou conseguindo ainda fazer o compartilhamento né vocês estão vendo agora? sim Mazzoni sim tá ok bom então quero agradecer a oportunidade de a gente conversar um pouco sobre sobre esse tema o Jonas ele coloca muito bem toda essa questão e eu vou até começar talvez pelo último slide do Jonas que fala na construção de plataformas alternativas esse debate aqui que eu vou trazer um pouco para vocês é um debate que eu tenho participado em duas comunidades aí importantes a comunidade da plataforma chamada Decidim que é uma plataforma utilizada pela prefeitura e agora pelo próprio estado da Catalunha prefeitura de Barcelona e mais de 170 prefeituras no mundo para fazer o debate da participação popular essa plataforma eles têm uma série de encontros congressos eu faço parte do Meta Decidim então a gente tem discutido muito a construção de plataformas no sentido alternativo como o Jonas coloca no seu slide final e o outro tema um tema também ligado a essa ideia mas junto com o pessoal da Universidade de Coimbra que trata da questão da democracia em si por que a democracia deixou de ser um elemento importante para o capitalismo atual visto que não há mais o contraponto a gente sempre fala muito do contraponto de Keynes com Marx mas na verdade o capitalismo se organizou na década de 70 especialmente a partir das ideias de John House e John House ele defendia muito o que foi chamado de estado do bem-estar social na verdade era uma forma que o capitalismo tinha para se contrapor um pouco a questão da atenção social que o mundo do outro lado o mundo comunista ele apresentava para as pessoas ele tinha menos democracia pelo ponto de vista dos capitalistas mas ele tinha maior garantia de direitos individuais então surge aí a ideia do John House de criar um capitalismo de bem-estar social um estado de bem-estar social e passa a ser a grande referência especialmente nos Estados Unidos e na própria na própria Alemanha pós-guerra surgem essas essas ideias de como se contrapor e colocar de novo então a União Soviética numa posição inferior com o fim da União Soviética esse capitalismo se reorganiza de novo da forma mais convencional da forma mais tradicional e aí tem o processo todo também de evolução das tecnologias por isso que para entender um pouco melhor essa ideia esse debate eu quero abordar três aspectos da nossa sociedade que eu acho que é importante a questão do próprio capitalismo então as tecnologias elas estão de acordo com esse processo capitalista então como muda as tecnologias e a própria questão ecológica porque eu acho que é um tema importante e é um tema que a própria fundação inclusive tem incentivado muito que a gente faça a discussão da transversalidade da questão ecológica porque muitas vezes a gente fala essas questões de tecnologia e esquece um pouco do nosso mundo tecnológico claro o capitalismo já foi bastante falado mas ele tem seus três grandes momentos o capitalista comercial ou pré-capitalista depois vem o industrial que precisava muito de recursos humanos precisava de mão de obra era um capitalismo que dependia do esforço de trabalho mas com o capitalismo financeiro monopolista ele se desinteressa muito por esse esforço de trabalho não é à toa que apesar do enorme desemprego que nós temos no nosso país os capitalistas estão felizes com o que está com o que vem acontecendo eles continuam cada vez mais acumulando riquezas a Índia é o segundo país no mundo de crescimento do número de bilionários no ano 2020 claro vendo atrás só dos Estados Unidos e atrás da China na frente da China então o capitalismo começa a se concentrar muito mais no que diz respeito ao dinheiro e usando as tecnologias do que propriamente se preocupando com recursos humanos mão de obra coisas do tipo é esse momento do capitalismo que nós estamos vivendo a história da tecnologia ela é sempre a história das ferramentas que são utilizadas para facilitar a vida do ser humano mas ela se relaciona intimamente com a história da ciência que inclui as maneiras que os seres adquirem conhecimento básico só que o que acontece nesse momento atual é que as tecnologias elas sempre foram utilizadas para diminuir os esforços mas remanejavam o esforço para situações mais inteligentes o que nós estamos vivendo hoje é que essa evolução da tecnologia ela está colocando inclusive elementos de substituição da inteligência pode parecer um pouco um pouco tecnológico demais mas na verdade não é porque a maioria das nossas ações são repetitivas e não vamos nem pensar naquelas pessoas que tem os empregos mais simples vamos pensar por exemplo na questão da medicina a medicina ela é basicamente um trabalho estatístico nós temos um conjunto de indicadores pelos exames e que resultam na indicação de alguns medicamentos que vão ser acompanhados estatisticamente essas atividades são perfeitamente plausíveis de serem feitas hoje com essa questão das tecnologias de hoje não estamos nem falando de esforços mais simples então agora nós vemos um capitalismo que se reorganiza de maneira a acelerar o processo de acumulação e deixa de ser necessário que a gente tenha um grande esforço de mão de obra então é evidentemente que isso assusta inclusive por isso que é importante esse debate das plataformas porque isso assusta inclusive essas pessoas que ainda conseguem estar nesse mundo de se organizar mais por exemplo num sindicato como foi dito aqui pelo Jonas se a gente for conversar com o pessoal do Uber eles não estão tão preocupados em ter uma organização sindical eles querem coisas mais simples para que eles possam continuar atendendo as plataformas as plataformas elas passam a ser as donas do serviço e não as pessoas são donas do serviço se nós olhar para o aspecto climático nós temos uma situação também muito grave na situação ambiental do nosso planeta nós temos uma questão do aquecimento global que não é nenhuma novidade para ninguém na década de 70 os países ricos tinham se comprometido inclusive a diminuir essas diferenças sociais transferir recursos para os países mais pobres e nada disso aconteceu não foi o Trump nos Estados Unidos os Estados Unidos foi o país que menos colaborou inclusive para a distribuição de renda no planeta e evidentemente que com essa ideia desenvolvimentista crescer 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 não há condição de se cuidar do meio ambiente nós precisamos que o meio ambiente nos entregue coisas e nós não devolvemos nós já chegamos ao ponto de que não basta mais só nós pararmos as emissões nós precisamos retornar ao planeta muito se fala do gás carbônico que está na atmosfera nós vamos viver no Brasil uma situação continuando do jeito que está com os agrotóxicos do jeito que estão sendo colocados com a nossa agricultura totalmente de alta escala nós vamos chegar ao ponto de pior do que ter o gás o CO2 na atmosfera nós não teremos no solo então com isso a nossa produção também vai começar a cair então nós temos que nos preocupar com a questão do planeta as plataformas elas em algum ponto nos ajudam vocês imaginem esse nosso encontro aqui a quantidade de viagens aéreas nós teríamos feito para fazer esse encontro então é importante que a gente entenda que agora nós podemos nos telestransportar sem gastar aquela quantidade enorme de oxigênio que é gasto no transporte aéreo até hoje ainda baseado em combustível fóssil mas é claro que também ou também de álcool mas é claro que também eles começam com as plataformas a saber onde é que todos nós estamos e o que nós vamos consumir com isso então com esse cenário que eu coloquei inicialmente é que surge a ideia essa aí desse chamado capitalismo de vigilância ou seja não há mais tanta necessidade de democracia eu posso ter as pessoas cada vez mais desagregadas então elas podem trabalhar por exemplo em casa mas eu quero saber o que elas estão fazendo eu quero controlar o que elas estão fazendo porque se elas não são clientes porque às vezes a gente coloca os números como clientes mas se elas não são clientes elas podem ser a informação para aqueles que produzem eles entregam essas informações para aqueles que produzem vou citar aqui alguns exemplos dessa ideia do capitalismo de vigilância então ao contrário da gente distribuir melhor a vida dos humanos a gente cria ferramentas que aumentam essa exclusão eles estão distantes entre si não se comunicam entre si e eu sei exatamente tudo que eles fazem e quem é que decide sobre isso os países ricos concentrados no norte no norte rico especialmente nos Estados Unidos hoje em dia essa combinação toda aí do capitalismo financeiro com o avanço das tecnologias é que elas então criam esse conceito que nós estamos chamando de capitalismo de vigilância então a associação dessa ideia da remuneração pelas informações da remuneração pelos grupos da remuneração financeira sem necessariamente esforço de trabalho que a tecnologia permite cada vez mais então a tecnologia efetivamente não é neutra nós não prestamos muito atenção muitas vezes às questões como elas vêm sendo conduzidas ao longo da história mas elas vinham nesse caminho o que a pandemia fez foi acelerar o processo então quando houve a privatização do setor de telecomunicações por exemplo se privatizou ali os meios de transmissão da internet isso não era não era pouca coisa a internet começa como uma atividade pública universitária nos Estados Unidos com a Arpanet depois ela vai cada vez mais sendo privatizada privatizada e as teles no caso do Brasil e no caso da Europa elas passam todas ao controle de poucos poucos detentores de capital do mundo inteiro passam a controlar essas empresas de telecomunicações o Brasil faz um esforço enorme de reconquistar um pouco isso recolocando a Telebrás como uma iniciativa importante mas evidentemente que já por exemplo o satélite já foi ele todo devolvido para a iniciativa privada um satélite de baixa de baixa órbita que permitiria inclusive uma atenção maior na questão da internet então o capitalismo ele vai controlando esses veículos todos que a gente tem que a gente tem às vezes até feito algum esforço talvez não muito organizadamente mas a gente tem feito algum esforço para combater essa situação que a gente que a gente está aqui a questão da pandemia então ela só exagerou essa situação que já vinha acontecendo então nós passamos realmente a ter cada vez menos espaço de discussão da democracia a importância da democracia passou a ser irrelevante para o capitalismo pelo contrário quanto mais distantes nós estamos quanto mais isolados nós estamos melhor para esse capitalismo que está aí e nós as tecnologias permitiram permitiram tudo isso existe toda essa questão algoritma eu citei o exemplo só de uma categoria mas é claro que nós hoje temos exemplos aí foi falado da Cambridge Analytica mas existem muitos outros a Cambridge é porque realmente ela 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 escancarou talvez pela questão dos BRICS ela escancarou como se manipula informações a partir de conceitos ou preconceitos individuais a saída da Inglaterra dos BRICS foi um trabalho altamente manipulado em cima do preconceito que eles tinham sobre alguns europeus especialmente os portugueses espanhóis e italianos então foi colocado sempre em cima deles devolvido para esses grupos o preconceito sobre essas essas nações mesmo cidades que tinha por exemplo uma indústria carvoeira na Inglaterra e que passou a ter um centro de tecnologia financiado pela comunidade europeia essa cidade votou 90% pela saída da Inglaterra porque a Inglaterra estava sustentando esses povos mais atrasados que eles consideravam na comunidade europeia e depois se viram na dificuldade de devolver o dinheiro porque na verdade eles tinham mais dinheiro entrando do que saindo mas foi vendido para eles que tinha mais dinheiro saindo do que entrando então essa manipulação é só um exemplo existem muitos outros a gente depois tem a eleição do Trump a eleição do Bolsonaro se a gente pensar aqui no Bolsonaro toda vez que o Flávio Bolsonaro vai ao Rio Grande do Sul ele vai a um churrasco de javalis porque a principal rede que eles têm o principal grupo que eles têm é um grupo chamado de caça ao javali o grupo de caça ao javali são pessoas que gostam de armas porque caçam com tiro javalis e tem essa relação com a vida animal do nosso do nosso planeta então esse interesse é que levou essas pessoas essas pessoas votaram no Bolsonaro porque acham que a arma é legal que caçar javali é legal o Flávio vai lá faz churrasco com eles de javali e assim e assim por diante então essa essa ideia ela vai passar em todas as plataformas que a gente poderia mencionar aqui isso viabiliza o tal do capitalismo de vigilância ou também capitalismo de plataforma como tem sido falado também o capitalismo de vigilância ele tem servido também o que a gente está chamando de humanismo de vigilância foi até mencionada aqui a questão das câmaras hoje a comunidade europeia acompanha todo o cidadão que faz uma uma migração por ser por saindo do seu país por dificuldades especialmente da África ou da América Central que tem ido para lá eles controlam eles fazem primeiro uma identificação para ter um registro de entrada no país e depois eles controlam toda a movimentação dessa pessoa para fazer inclusive a própria deportação se a pessoa passar para países que não informou eles fazem a deportação a partir de redes de vigilância através de câmaras isso é só um exemplo que a gente tem hoje é claro que alguns países usam essas redes também de forma muito interessante como é o caso de Barcelona que faz controle de estacionamentos de vagas para melhorar a questão da mobilidade descobre que as pessoas caminham mais por uma rua do que por outra portanto aquela rua precisa ter uma calçada de melhor qualidade andam de bicicleta numa rua mais do que por outra então aquela tem que ter uma ciclovia mas é claro que essas plataformas têm sido usadas fortemente para a segregação de pessoas especialmente hoje na Europa esses algoritmos estão todos dentro dessas redes sociais como já foi mencionado aqui Facebook WhatsApp são os mais relevantes importantes no mundo que a gente conhece e o Google evidentemente a questão da geopolítica nas tecnologias é mais do que evidente e aí se a gente parar para pensar o debate do 5G é um debate perdido porque nós estamos falando de duas de dois que detêm as tecnologias no mundo ou é nos Estados Unidos ou é na China ou é a Cisco ou é a Huawei que tem essa possibilidade do 5G o 5G é só a porta de entrada para o 7G que vai ser realmente as redes de altíssima velocidade com alta capacidade de inteligência os nós serão todos controlados por esses dois países nós não temos ninguém tem mais investimento em tecnologia sobre isso nós tivemos algum investimento especialmente no segundo mandato do presidente Lula na USP em São Paulo tinha projetos inclusive até das Forças Armadas nós tínhamos lá investimentos feitos para a gente procurar construir roteadores de alta performance que permitisse inclusive a navegação das redes de 5G mas evidentemente que isso tudo foi descontinuado e nós não temos mais nada desse projeto quem continua com esses projetos são esses dois países que detêm essas tecnologias e eles vão ser os grandes dominadores dessa infraestrutura toda eles fazem leituras inclusive de cabos submarinos submarítimos então eles conseguem hoje identificar todo o nosso tráfego toda a nossa rede de interesses é controlada na rede desses dois países é só assim vamos ter os dois ou vamos ficar controlados por um só isso é o que está acontecendo hoje aqui eu só fiz uma menção já foi dito acho que com mais propriedade a questão que não é verdade que todo mundo está ligado nas redes acho que foi visto isso com muita clareza nessa questão da pandemia há ações importantes que eram feitas passaram a ser um pouco desprezadas por exemplo redes de telecentro não precisa mais se viu que sim precisa muito porque nós temos ainda um abismo digital enorme entre os mais ricos os mais pobres o meio rural do meio urbano quem consegue acesso quem não consegue acesso muitas vezes a família tem um telefone móvel que vai permitir o uso da internet mas ela ela também é para o pai é para os filhos é para a mãe que precisam trabalhar os outros precisam estudar então de baixíssima qualidade o que faz com que alunos que tenham melhor infraestrutura tenham condições melhor aí de se situar na linha do conhecimento isso já foi colocado aqui eu queria reforçar a ideia do colonialismo digital eu acho que é um termo só mas eu acho que tem um debate importante sobre isso quem define realmente como é que a gente pensa como é que a gente age na internet são essas grandes empresas especialmente as que estão no Vale do Silício elas é que nos dizem como é que tem que ser como é que a gente dá like como é que a gente diz que gosta tem que dar like como é que a gente se relaciona com as pessoas a gente tem que fazer uma solicitação de amizade a pessoa aceita a pessoa não aceita ou seja o jeito de se pensar as nossas relações são feitas por essa por esse grupo de pessoas e até também já foi mencionado aqui mas são na sua grande maioria homens brancos né do norte do planeta especialmente lá do Vale do Silício então eles é que dizem como nós vamos agir como nós temos que que nos relacionar então isso que a gente chama aí de colonialismo de digital né na verdade nós estamos vivendo uma privatização da nossa vida pública né todos os nossos relacionamentos públicos eles são eles são absorvidos por essas corporações privadas né e elas então detêm aí as nossas as nossas informações é uma ideia a Google ofereceu em vários estados no Brasil Rio Grande do Sul é um deles aqui em Santa Catarina é outro toda a rede de professores fez o ensino à distância através do Google o Paraná já foi um pouquinho um pouquinho diferente disso não foi com o Google mas foi com uma empresa chamada IPTV IPTV é uma empresa que pertence ao grupo de apoiadores do Jair Bolsonaro né então toda todas as informações da rede educacional do Paraná está na mão dessas pessoas todas as informações da rede educacional pelo menos esses dois estados com certeza muitos outros devem ter feito é que esses dois eu fiz fiz trabalhos em conjunto com os professores para que a gente pudesse tentar resistir a isso aqui em Santa Catarina não só não se resistiu como aumentou muito seria uma ideia para se fazer hoje registro numa unidade de saúde aqui em Florianópolis precisa ter um Gmail porque todas as informações eles não mandam mensagem se tu não tiveres um Gmail então imagina as pessoas que tem pouco acesso à internet estão ficando fora do sistema de saúde pode ter uma alternativa o WhatsApp né então senão não tem mais como ser atendido nas unidades de saúde aqui em Florianópolis pelo menos onde eu isso é uma experiência pessoal então ali a gente tem que se informar por questão das vacinas todas eu tenho que me informar pelo Gmail se não não consigo me vacinar nem para Covid nem para para gripe para H1N1 se eu não tiver essa comunicação via Gmail então essas plataformas elas dominam a nossa vida pública né passamos a ter um controle total sobre elas e aí isso se chama capitalismo de vigilância ou como quiser entender né mas que são plataformas tecnológicas não democráticas elas são concentradoras de informação são concentradoras de renda essas grandes empresas elas cresceram 35% no ano passado enquanto que a economia do mundo afundou elas elas cresceram no ano passado em 2020 né porque elas controlam toda essa intermediação aí como até já tinha sido colocado né então por isso que deu deu-se esse nome bom eu eu quero porque eu sei que se repetiu muita coisa aqui eu quero também pensar um pouco no que fazer né o que que a gente pode fazer contra isso né já que nós estamos aqui numa numa plataforma né existem outras outras plataformas também que tem feito esse debate as universidades tem usado usado outras plataformas inclusive o JITSU é uma plataforma muito utilizada no mundo universitário que é uma uma solução hoje em software de código aberto em software livre mesmo assim muitos de nós não vai querer acessar os códigos não vai querer saber o que está fazendo né mas nós precisamos pensar em soluções né e a ideia realmente é que a gente precisa juntar esforços né não é não se tem uma saída individual se cada um pensar dentro da sua casa nós vamos acabar usando essas plataformas né para se comprar as coisas o governo do estado do Rio Grande do Sul há dois meses atrás comemorava os 400 empregos da central de distribuição da Amazon né que foi instalada numa cidade ali ao lado de Porto Alegre chamada Guaíba quantos empregos provavelmente nas empresas deixarão de existir né porque nós vamos agora virar entregadores de mercadoria e não mais nas lojas vendendo ou produzindo né porque esses produtos vem quase todos eles de fora inclusive é uma plataforma que tem essa facilidade plataformas de empresas locais viraram plataformas de de comércio de qualquer tipo de produtos você entrar na americanas.com né na Magazine Luiza eles vendem produtos de de outras pessoas não são produtos das suas próprias suas próprias lojas né então eles são também plataformas de comercialização de produtos então nós precisamos realmente pensar alternativas de forma coletiva e aí é que vem um pouco essa ideia da plataforma chamada de plataforma do comum essa ideia da plataforma de comum ela começa na Itália né no norte da Itália tendo para tentar resistir um pouco o norte da Itália é a parte mais industrializada da Itália né Milão Turim mas ela hoje ela é um debate importante na Espanha pela própria pela própria condição que a economia espanhola tem de que hoje não é a economia mais forte nem na Europa nem no norte né então também precisam precisam resistir estão perdendo muito a sua a sua condição econômica graças ao crescimento dessas dessas plataformas então a ideia é a gente radicalizar a abertura do conhecimento essas essas plataformas elas elas existem e elas crescem na medida em que o conhecimento é cada vez mais concentrado né então nós temos que fazer assim uma 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 busca de uma outra forma de tratar com conhecimento né então o Jonas falou aqui da questão cultural né mas nós temos que entender que a ciência o conhecimento não pode ser propriedade de poucos né e aí evidentemente que quem me conhece sabe eu tô falando inclusive de soluções de código aberto de soluções de software livre né porque o conhecimento cada vez mais fechado é impossível que a gente possa tomar decisões sobre ele né a gente passa a ser meros usuários né é o que é o que essas grandes empresas sempre querem querem da gente então nós precisamos ter conhecimento aberto e permitir que nas nossas universidades que nas nossas empresas que nas nossas cooperativas a gente possa tomar decisões né pensar soluções aí que que sejam realmente de propriedade da gente a ideia da plataforma do comum só pra gente fazer uma um resumo do termo né ela é pra dizer o seguinte olha essa plataforma é comum a todos os trabalhadores que se utilizam da plataforma porque hoje se a gente parar pra pensar e pegar alguns exemplos pegar o exemplo do Uber o Uber sabe por exemplo aonde a gente quem vai pra onde e quem nos leva e pode decidir inclusive se essas pessoas podem ou não continuar nos levando porque também aconteceram fatos na eleição do ano passado de comentários feitos dentro de um carro de Uber que pelo motorista e essa pessoa não gostou do comentário uma pessoa de direito o motorista sugeriu um voto na esquerda ele fez um comentário na saída do veículo e esse motorista foi desconectado da plataforma simplesmente foi desligado da plataforma porque quem a plataforma é que detém o motorista a ideia da plataforma do comum são que os trabalhadores detenham a plataforma então pra isso é preciso que a gente também tenha conhecimento pra fazer essas plataformas não ficar só usando soluções fechadas e por isso a gente chama isso de soberania tecnológica nós precisamos avançar com a ideia do software livre avançar com a ideia do hardware livre nós precisamos ter tecnologia local precisamos ter um mundo de possibilidades que o nosso país decida por ele precisamos ter políticas públicas sobre isso não podemos estar aí fechando o Ceitec no Rio Grande do Sul o único lugar que tem encapsulamento de chip abaixo da linha do Equador hoje então nós precisamos retomar essas ideias porque senão nós vamos ser sempre dependentes os chips vão estar cada vez mais associados a essa questão que foi colocada até da internet das coisas que na verdade as coisas vão acabar sendo nós mesmos então nós precisamos fazer uma discussão de políticas que nos deem soberania tecnológica precisamos retomar a ideia de novas tecnologias vocês imaginem que se chegarmos a ter nós tínhamos uma indústria aqui de aviões fantástica quando os aviões chegarem a ser de energia solar por exemplo nós talvez estaremos no grupo dos últimos países para isso então também tem uma questão da ecológica importante sobre não ter soberania depender dos outros a gente está vendo isso inclusive na questão das vacinas então aqui a ideia que nasceu dessa economia do comum nasce dessa necessidade de construir alternativas ao capitalismo de plataforma nós precisamos também fazer plataformas que sejam dos próprios dos próprios trabalhadores plataformas que não são proprietárias das pessoas mas as pessoas são proprietárias da plataforma acho que tem um trabalho importante inclusive o César que está aqui nos acompanhando César Alvarez tem feito aí no mundo da questão da economia da agricultura familiar que é muito importante que a gente tenha essas plataformas essas pessoas não dependam exclusivamente dessas plataformas estrangeiras então a ideia aqui eu não vou citar tudo isso aqui mas é que a gente possa realmente compartilhar e para isso não existe outra forma que a gente compartilhe que não seja através de conhecimento livre conhecimento aberto nas plataformas atuais os únicos a terem todos os dados e informações na cadeia de negócio são os donos das plataformas então se a Google sabe tudo o que está acontecendo na área de educação sabe tudo o que está acontecendo na área da saúde sabe que doenças as pessoas têm quais os remédios que tomam as plataformas por exemplo no planejamento urbano um Uber um iFood tem mais informações muitas vezes que os próprios profissionais de uma prefeitura para fazer um plano a definição por exemplo no plano diretor de ciclofaixas de melhoria de calçamento na Europa é muito comum que o calçamento é de responsabilidade pública e não de responsabilidade das pessoas então eles também estão muito preocupados com essa questão do planejamento de mobilidade porque aí não se investe só na rua mas se investe também no calçamento o Brasil desde a questão da vinda dos portugueses e com a igreja evangélica que as nossas as nossas procissões só passavam em calçadas que fossem boas passou a ser de propriedade de responsabilidade dos donos das calçadas dos donos das casas fazendo calçadas melhores para ter uma procissão na frente da sua casa mas não é muito comum no mundo esse tipo de característica então essa é uma informação importantíssima hoje inclusive com essa ideia de cidades desconcentradas ou mundos concentrados de moradia e trabalho que é diferente do que foi feito todo o nosso país colocando as pessoas mais pobres cada vez mais para a periferia aumentando os custos de transporte aumentando inclusive o consumo de gás carbônico e tudo mais botando a infraestrutura cada vez mais para longe então essas essas informações hoje elas são muito importantes são informações que ajudam no planejamento para melhorar o nosso ambiente local essas plataformas elas levam o lucro todo para adiante levam o lucro para os seus países fica para nós aqui a responsabilidade de ter ruas melhores para o pessoal que faz entrega fica aqui a responsabilidade da gente para que as escolas possam ter possam ter acesso que as pessoas possam ter acesso mas o lucro é todo ele transferido para o norte transferido para esses centros onde estão essas plataformas e por isso que eu tenho sempre dito que é muito importante que as administrações públicas se envolvam nesse debate esse debate não é um debate que diz respeito só ao mundo do trabalho ao mundo do capitalismo não ele é a questão de gestão pública nós precisamos ter ações que permitam que a gente melhore a qualidade de vida da nossa população independente das pessoas estarem dentro das plataformas ou não porque se nós não temos recursos locais evidentemente nós vamos ser só fornecedores de mão de obra aqui só uma questão que eu acho importante dessa de uma possibilidade que essas plataformas locais nos permite é que se a gente economizar a compra de produtos da Amazon de outros que vão vir tudo de longe nós vamos estar economizando também a questão da emissão de gás estufa no planeta esse livro aqui do Terra Viva ele menciona que ele dá um dado como alimento produzido na sua região eliminando assim seu apoio à rede de transporte global extremamente poluidora que emite cerca de 80 quilos de gás estufa mesmo para cada sexta média da comida orgânica então se a gente tem uma ideia desse modo vai economizar 3,6 toneladas de gás de carbono por ano para cada um de nós que consumir localmente então a importância da gente ter essas alternativas a gente trazer isso para as pessoas porque também nós vamos estar cuidando do nosso planeta nós vamos estar cuidando das gerações futuras porque essa questão do aquecimento global é de uma responsabilidade transgeracional nós não podemos achar que a economia é mais importante de tudo porque nós estamos lidando com a vida dos que ainda talvez nem tenham condições de decidir sobre isso ou talvez não tenham ainda nascido mas que não é possível continuar do jeito que nós estamos isso parece já ser uma evidência para todas aquelas pessoas que tem o mínimo de razoabilidade portanto promover a economia local não sei como é que eu estou de tempo cinco minutos cinco minutos portanto promover a economia local com plataformas próprias pode trazer equilíbrio econômico autonomia tecnológica e resgate do ambiente democrático e ainda ajudar o planeta a se recuperar porque nós temos que começar a devolver nós já estamos a dois graus acima não há mais assim vamos parar de aquecer não serve mais não adianta mais nós precisamos começar a devolver para o planeta então nós precisamos de ter ações que permitam que a gente tenha aqui uma produção não não uso de agrotóxicos que seja mais perto que seja local então não preciso me preocupar com sobrevida de alimentos de para longa distância não podemos ser aqui o celeiro do mundo em termos de alimento e destruir todo o ambiente porque estaremos destruindo o ambiente para todos também uma floresta por exemplo amazônica destruída não adianta nem replantar porque essas árvores elas têm comunicação entre elas há milhares de anos e se a gente tirar e plantar de novo elas não vão conseguir se proteger das pragas dos animais elas se comunicam elas também têm a sua rede a sua internet que quando uma é atacada ela se comunica através das raízes para outras e criam odores que vão afastar aquelas pragas então não adianta a gente pensar que pode destruir e replantar porque isso não acontece é impossível porque o padrão inclusive de riqueza da terra ele é baixo nessas grandes florestas ele não é muito alto diferente das de menor estatura então não há uma possibilidade de recuperação desse nosso ambiente então se a gente não tomar esse cuidado também reforçar essa questão local nós estaremos destruindo as possibilidades para outros eu participei dois meses atrás num debate num seminário com a comunidade da Nova Zelândia sobre plataforma de vigilância sobre o capitalismo de vigilância e um representante dos índios mauris ele disse algo que eu achei muito legal muito interessante ele disse bom, então nós vamos vamos discutir plataformas inclusive energéticas no nosso local porque nós queremos saber como nós mesmos vamos fazer essa transformação e aí ele disse uma frase que eu acho que é muito interessante vale para todas as comunidades assim nada sobre nós sem nós então eu acho que esse é um elemento importante e aí eu encerro aqui dizendo que a gente precisa realmente fazer um grande movimento global pela radicalização da democracia e pelos direitos digitais incluir todos no debate é muito importante incluir todos nas possibilidades que essa tecnologia está nos proporcionando e impedir que a tecnologia seja o nosso elemento de destruição destruição da democracia destruição do planeta destruição inclusive das nossas relações das nossas relações sociais eu acho que esse é o é o grande é o grande tema importante do momento nós precisamos fazer uma transição tecnológica para plataformas não proprietárias nós precisamos usar cada vez mais software de código aberto software livre hardware livre e termos uma política que permita investimento público nas plataformas locais que permita que a nossa a nossa economia se utilize das plataformas e não seja um mero instrumento utilizado pelas plataformas que destrói o nosso relacionamento individual para favorecer esse novo capitalismo que não se interessa pela democracia mas se interessa pelos nossos dados eu quero agradecer mais uma vez acho que consegui cumprir o tempo aqui e muito obrigado maravilha Amazone muitíssimo obrigado vou ler a citação do Espinosa que o Amazone deixa aqui a paixão sem razão é cega e não sei de cor isso depois você me conta Amazone e a razão sem paixão é inativa a razão sem paixão é inativa excelente acho que a fala do Jonas e a fala do Amazone a partir de ângulos diferentes mas bastante complementares apresenta uma agenda aqui para nós e nós não vamos fazer intervalo nós vamos passar diretamente para a fala da Clara Iglesias Keller então quem tiver só para a turma saber quem tiver que pegar água pegar café dar um pulinho no banheiro vai fazendo aí neste intervalo aproveita a fala do mediador que é a que menos interessa nessa conversa então vou convidar a Clara Iglesias Keller que conseguiu inclusive fazer um movimento de acompanhar o debate desde o começo agradeço seu esforço de correria e Clara ela é doutora em direito público pela UERJ é pesquisadora na área de regulação de tecnologias e políticas da digitalização no Instituto Leibniz de pesquisa de mídias e no Centro de Ciências Sociais de Berlim Clara 20 minutos tá bom? Tá ótimo João muito obrigada pela apresentação muito obrigada pelo convite a você e a toda a organização eu fiquei muito feliz com a oportunidade de comentar o trabalho do Jonas Valente e do Marco Mazone eu leio o trabalho do Jonas em especial já há muito tempo ano passado citei muito aquele livro dele sobre regulação de comunicação social e fico mortificada mesmo de não ter conhecido ainda a tese que ele apresentou com certeza já adicionei aqui o link às minhas futuras leituras e em especial porque o Jonas defendeu a tese dele no mesmo ano que eu defendi a minha na UERJ e eu vejo aqui que são temas bem semelhantes acho que a gente tratou de formas de perspectivas diferentes mas assim a gente tratou quase os mesmos problemas eu diria e aí já entrando numa questão conceitual aqui que foi uma coisa com a qual ele dialogou bastante durante a apresentação eu chamei na minha Jonas eu chamei de serviços prestados através da infraestrutura da internet não chamei de plataformas mas eu faço essa essa distinção conceitual no início pode ser uma plataforma pode ser um aplicativo então assim eu escolhi essa nomenclatura porque na verdade eu propus uma uma abordagem regulatória mesmo de requisitos de legitimidade da regulação que se aplicariam assim a diversas plataformas diferentes no iniciozinho da sua apresentação você fala isso a gente não está falando só de plataforma de conteúdo na verdade eu acho que você podia deixar mais claro ainda assim plataformas de conteúdo são essas plataformas em si até o Uber o Airbnb esses serviços todos que não tem especificamente uma função de difundir ou de promover comunicação seja ela privada seja ela de massa seja ela pública todos eles acho que eles tem essa característica em comum e o universo das plataformas é mais do que isso tem uns também que falam plataformas de compartilhamento de conteúdo é só uma dica quando eu quero falar de liberdade de expressão online eu pego e falo de plataformas de conteúdo é uma uma abordagem conceitual que funciona para mim e aí assim eu vou falar um pouquinho de plataformas e poder e vou falar um pouquinho da discussão sobre regulação e políticas públicas talvez eu fique até abaixo de dez minutos João vamos ver vamos ver bom você citou uma série de autores interessantíssimos que tratam essa questão do poder digital do poder das plataformas eu tenho formação em direito não sei se ficou claro pela apresentação do João então eu gosto muito de alguns acadêmicos do direito eu sempre penso na 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 expressão da Rebecca Tushnet que é uma uma autora americana que é poder sem responsabilidade né quando ela fala justamente da forma como essas plataformas são tratadas como meros intermediários né e portanto elas não só não podem ser civilmente responsabilizadas mas também não são responsáveis de forma alguma né pelas estruturas que elas sustentam pelas estruturas que elas determinam e também gosto muito da Nathalie Helberger duas autoras quando ela fala que as plataformas tem poder sistêmico sobre a opinião ela faz uma distinção com a com a ideia de poder sobre a opinião da mídia tradicional e ela também critica essa abordagem regulatória de plataformas como meros intermediários faz essa comparação com a mídia tradicional diz que não é exatamente um poder sistêmico um poder sobre a opinião mas um poder sistêmico sobre a opinião né também são duas autores que se você tiver interesse eu posso te mandar referências depois e tudo mais é bom e aí outra coisa que me ocorre e é uma coisa na qual eu venho pensando bastante é muito foi muito interessante muito importante interessante para mim poder assistir sua apresentação porque eu passo assim os dias pensando nessas questões né e imagino que você também e o que eu tenho pensado muito ultimamente Jonas é que ao mesmo tempo que o marco democrático é o que tem potencial para mitigar esse poder né então assim é a meu ver o arranjo de estrutura de poder que a gente tem em vigor hoje não está dentro do marco democrático né eu acho que as tentativas regulatórias mais recentes é eu vou falar um pouquinho mais disso é e até essa esses movimentos que se chamam que algumas pessoas chamam de tech lash né essa expressão em língua inglesa é eu acho que fala um pouco disso né de como essas plataformas se tornaram agentes privados que estão acima do marco democrático né cujo poder não é mitigado em nenhum sentido então eu tenho essa visão é ao mesmo tempo eu essa é sempre assim né o que a gente lê essa semana essa semana eu li dois trabalhos muito interessantes um da de uma professora em sociologia da mídia chamada Tatiana Lockhart que ela escreve sobre é mídias sociais como instrumentos de promoção de protestos promoção e organização de protestos né e no trabalho dela ela fala justamente sobre como as tecnologias né que compõem as redes sociais elas oferecem oportunidades para os protestantes organizarem protestos mas essas mesmas oportunidades também são oportunidades para governos autoritários promoverem mais repressão promoverem mais identificação de protestantes é super interessante esse trabalho é e ela vai falar justamente como essas oportunidades elas estão elas estão para serem disputadas e no final das contas o que o que o que ela depreende é que enquanto a gente tende a pensar que o marco democrático é o que vai trazer as plataformas para conformidade e tal eu fico pensando que dependendo do governo eu estou falando de governos que não são democráticos eles também tem interesse em dar esse poder às plataformas também tem interesse de seja protagonizar esses poderes diretamente ou de aproveitar dessa concentração de poder na mão de plataformas e aí a Tatiana a Tatiana ela está falando de Ucrânia Bielorrússia Rússia né mas eu acho enquanto é muito fácil para a gente pensar que só mas isso é autoritarismo né a gente tem uma democracia a gente tem né eu acho que até os regimes dentro do espectro que se autodeclaram regimes democráticos né que a gente identifica como regimes democráticos constantemente flertam com uma abordagem de plataformas digitais que se aproveita do poder delas né para também fazer interferências de acordo com o interesse político que está em vigor ou que sequer desafia esse poder né seja na regulação que é implementada na regulação que não é implementada então isso é para te dizer Jonas que essa semana eu fiquei pensando semana que vem eu posso mudar de ideia mas semana eu fiquei pensando que às vezes não é nem só a oposição nem plataformas versus governos né plataformas e governos versus as liberdades individuais só para acrescentar uma 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 nuance assim eu não tenho nenhuma discordância fundamental em relação a sua apresentação os meus comentários são mesmo assim só para acrescentar né e provocar algumas algumas outras reflexões é o próprio capitalismo de vigilância né que o Marcos de Mazone comenta muito durante a apresentação dele ele de fato é ultra lucrativo mas essas tecnologias também servem ao Estado que tem todo interesse em ter essa concentração de informações acesso a essa concentração de informações em tudo que nós fazemos né então assim eu não estou falando nem mais recentemente bem a gente teve assim escândalos de vigilância de estados vistos como democráticos e tudo mais mas é só a gente pensar que mesmo é a coisa de há 10 15 anos atrás a gente já tem literatura documentando que os governos mandavam ofícios para Google né para as empresas de tecnologias que do jeito que elas eram há 10 15 anos atrás pedindo informações né sobre as comunicações de indivíduos pedindo retirada de conteúdo etc então é só para sinalizar que enfim esse poder quando a gente fala assim em soluções para essa concentração de poder talvez seja a concentração de poder por si não necessariamente a concentração de poder privado também tem problemas próprios né mas essa concentração em si ela ela é arriscada na mão de quem ela estiver entrando um pouquinho na parte de políticas públicas eu estou de acordo com a necessidade de uma visão holística né que não olha só para desinformação que não olha só para para discriminação algorítmica eu concordo de forma geral com isso mas eu também tenho sentido necessidade de uma maior nuance nesses debates e aí eu falo bem como advogada e assim bem focada nas questões de liberdade de expressão por quê porque eu sinto que os debates há muitos anos já inclusive os atuais eles tendem a tratar essas esses conteúdos potencialmente infratores nocivos num grande balaio né então assim as regras de responsabilidade de intermediários essas regras que vem sendo discutidas mais atualmente geralmente elas todas se aplicam para calúnia e difamação conteúdo terrorista imagens de abuso de menores infração de direito autoral desinformação então assim uma série de condutas que tem pesos muito diferentes entre si que ameaçam bens jurídicos muito diferentes entre si e no entanto a gente vai tratando elas da mesma forma e aí uma lá da advogada aqui dizendo que a gente não tem nenhuma proporcionalidade sobre como essas condutas são apuradas penalizadas ou não sobre o quanto as plataformas se responsabilizam por elas ou não as plataformas até podem ter critérios diferentes para cada uma delas mas não são transparentes não sabemos quais são a gente sabe que volta em meio alguma coisa retirada outras não são e a gente não sabe muito bem qual é o critério então assim nesse sentido que eu falo que eu sinto uma falta de nuance entende de entrar em maiores detalhes assim do tipo de ferramenta e de atitude que é necessária diante dos conteúdos em fratores diferentes mas eu sei que as questões de regulação aqui vão bem além disso e aí você trata um pouquinho da responsabilidade de intermediários como assim a gente falava responsabilidades intermediárias hoje a gente fala de regulação de plataformas a responsabilidade de intermediários como imagino que a plateia que a nossa audiência sabe ela tem duas funções em primeiro lugar ela é um teste de responsabilidade civil então assim ela vai dizer em que condições uma plataforma pode ter que responder financeiramente por um conteúdo infrator cortado por um usuário então assim se você soube não retirou se o juiz mandou você retirar você não retirou você tem que pagar a indenização de forma simplificada e a segunda função é uma função de regulação contextual no sentido que elas geram incentivos de acordo da forma como você molda essa regra você gera um incentivo para as plataformas se comportarem de uma forma ou de outra e aí os incentivos que mais preocupam a literatura é incentivo para tirar conteúdo em excesso incentivo para inovação e incentivos para que os usuários continuem cometendo infrações ou não e eu acho que o que a gente chama hoje de regulação de plataformas eu acho que semanticamente a gente está falando meio que da mesma coisa mas também não porque eu vejo que hoje em dia esse debate engloba muito mais não, talvez não muito mais mas mais estratégias regulatórias do que a delimitação de responsabilidades intermediárias e aí com certeza vocês acompanham as discussões que a gente teve até está tendo desde o ano passado sobre o PL 2030 que traz aí um mix para dizer o mínimo de estratégias muito diferentes entre si não, não, não Felipe desculpa que traz um mix de estratégias muito diferentes entre si e que não se resume a responsabilidade de intermediários a gente tem iniciativas de transparência aquelas que a gente coloca sobre o rótulo de trazer os princípios do Estado de Direito para as plataformas uma forma de dizer que elas têm que ser mais transparentes que elas têm que ser tem que cumprir observar devido ao processo que elas têm que ser mais responsáveis e responsabilizadas que é o que eles chamam de accountability né mas é a introdução Oi? faltam cinco tá, tô terminando enfim e aí eu entro no que eu acho que é meu último ponto assim que é como que essas propostas que a gente vem tratando desafiam de fato esses arranjos de poder ultimamente eu tenho pensado que elas desafiam menos do que deveriam quando a gente fala muito de transparência etc e tal a transparência antes mesmo desses movimentos já vinha sendo associada com com movimentos de desregulação né você desregula diz é só ser transparente né então apesar e eu não tô questionando a necessidade de transparência né eu acho que tem que ter mais transparência e tudo mais eu só me pergunto até que ponto essas estratégias que estão na mesa de fato desafiam esses arranjos de poder como você mesmo apontou Jonas aqui a gente tem um debate sobre direito concorrencial né a gente não tem um debate sobre poder econômico especificamente falando é então eu bom eu queria te perguntar justamente acho que eu vou terminar a minha fala te perguntando e aí eu adoraria escutar também o que o Marcos Mazone tem a dizer o que você acha dessas iniciativas mais recentes né você coloca no final as possíveis respostas é e maior bem essas respostas todas já estão em tratamento em algum nível né compromissoras elas de fato serão é é isso acho que até terminei um pouquinho antes dos cinco minutos que o João me deu eu agradeço mais uma vez pelo convite pela oportunidade de debater e é isso obrigada super obrigado Clara é ótimo ouvi-la também nós vamos passar a palavra imediatamente para o Rodrigo Savazzoni que é diretor executivo do Instituto Procomum jornalista doutorando em ciências humanas pela é USP mas está aqui mas eu acho que é pela UFABC você me corrija Rodrigo UFABC né muito bem Rodrigo Tarquiani Savazzoni palavra tua 20 minutos obrigado João agradeço o convite da Lia também né para participar dessa discussão excelente reencontrar vários queridos companheiros que fazia muito tempo se você puder falar um pouco mais alto Rodrigo está ouvindo João está melhor agora câmbio o microfone em conexão espera um pouquinho deixa eu aumentar o volume aqui as configurações de som melhorou se eu deixo se eu deixo aqui no aqui ele fica ruim é isso está dando para te ouvir a gente aumenta aqui também do lado de cá melhorou melhorou pode 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 dar sequência beleza então o que eu estava dizendo queria agradecer o convite da Lia para participar da conversa agradecer a fundação te agradecer também aí pela condução do processo dizer que é um prazer reencontrar queridos companheiros e companheiras fazia muito tempo que eu não ouvi o Jonas a gente já trocou tanto e também o Mazone que fazia bastante tempo que eu não podia não tinha escutado eu fiquei pensando aqui o que eu poderia contribuir com essa discussão eu acho que o Jonas das várias lâminas que ele fez terminava com uma com uma última linha da última lâmina que era exatamente sobre a perspectiva das alternativas né e o Mazone falou também sobre a economia do comum acho que vale dizer hoje eu estou associado ao Lab Livre que é o grupo de pesquisa da da Universidade Federal do ABC onde eu estou concluindo meu doutorado escrevendo uma tese justamente sobre o conceito do comum em específico sobre a ideia dos laboratórios cidadãos como como aparatos como plataformas como organizações né possíveis para uma reorganização da ação política e tecnológica também porque não é e há dois anos eu publiquei pela editora do Sesc um livro chamado comum entre nós da cultura digital e democracia do século XXI publicado em português e em inglês mas que tenta elaborar um pouquinho sobre sobre essa ideia né sobre essa ideia a força do comum e aí eu acho que o que valeria pensando a rolar algumas ideias aqui a partir das duas apresentações também e das contribuições que chegaram eu acho que eu queria dividir a minha intervenção também dialogando né com o que foi colocado em dois em dois vetores sim é tem alguma coisa apitando vocês ouviram também eu estava escutando também Rodrigo então deixa rolar eu estava escutando um apito assim também pode ser microfones abertos peço que todos fechem fazer porque está um desconcentra assim está um plim 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 a entrada como você está como anfitrião isso é a entrada de uma pessoa na sala ou saída entendi é que eu tiro o Cássio acho que eles não vão usar apresentações pode tirá-los da condição de co-host é melhor Cássio porque concentra é que nem se tivesse um parece que tem alguém te dando um sino gongando tipo buzina do chacrinha buzina do chacrinha sabe daqui a pouco eu estou vendo alguém falar assim o microfone da Lia está aberto está removido valeu João obrigado mas enfim voltando aqui a uma intervenção a partir do método caótico o que eu queria trazer talvez como discussão dois fatores quer dizer a gente a apresentação do Jonas brilhante para posicionar digamos um estado da arte e a discussão sobre o que que capitalismo é esse que forma de organização desse centro novo dessa forma ligada aos processos tecnológicos atuais e aí escapa uma coisa que eu acho que é importante a gente observar e tem muito a ver com um tema que é talvez tenha sido também uma certa obsessão nossa em algum momento de um grupo do qual eu fiz parte que é a disrupção tecnológica permanente muito disso que a gente descreve ou fotografa em relação ao debate do tecnologia ou da relação entre capital e tecnologia é uma fotografia de um algo é como se a gente estivesse vivendo a experiência da distância aparente na física quer dizer a gente está vendo uma luz efetiva de algo que já está mudando e que logo menos mudará ainda mais rápido quer dizer a própria capacidade de produção tecnológica que hoje se concentra na mão desses que financiam e por conta dessas suas reservas de capital conseguem financiar os desenvolvimentos tecnológicos lança a mão de conjuntos de desafios que em muito pouco tempo transformam a própria dinâmica isso a gente sabe há muitos anos a capacidade da política nas formas como a política democrática se organiza de responder a própria dimensão regulatória é como se a gente estivesse regulando ou tentando interferir em um sistema que já mudou e quando você consegue plasmar uma certa forma de compreensão disso rapidamente ele se se transforma mais uma vez e é como se você tivesse o tempo todo numa corrida como se a gente tivesse munido de 2.32 um stilingue e uma matraca para enfrentar um exército de armas altamente tecnológicas muitas vezes no que se refere inclusive a própria velocidade dos processos então por exemplo a gente fala assim o Jeff Bezos junto com um grupo de investidores estão constituindo por exemplo e não é brincadeira eles estão constituindo um sistema de distribuição que passa pela estruturação da nova missão tripulada à lua ele dá uma entrevista recente dizendo que da mesma maneira que ele se aproveitou das infraestruturas tecnológicas construídas no século XIX por exemplo o sistema postal para poder construir a máquina da Amazon ele entende que com parte da fortuna que ele acumulou que é obscena e que no ano passado se tornou ainda mais ele vai financiar a pavimentação de uma infraestrutura que possa permitir os outros os futuros sistemas de distribuição e isso passa por pensar não só na questão do arco de satélites das estruturas que são globais mas inclusive pela própria expansão do humano para fora do planeta parece papo de maluco mas é isso estão discutindo isso você pega os papers da Universidade da Singularidade os debates que os caras estão trazendo em função dos seus expoentes em termos de elaboração sobre o que pode ser inclusive a aceleração ainda mais uma etapa ainda maior dessa própria forma desse capital que se multiplica por aí enfim aponta para que muitas dessas questões hoje que a gente está trazendo não estou reduzindo a importância dessas questões veja mas dizendo que há uma espécie de corrida a gente está sempre um passo atrás a nossa velocidade de pensar sobre isso elaborar sobre isso é sempre inferior e as nossas capacidades de responder a isso elas acabam muitas vezes por ser sempre muito por pensar em por exemplo que um estado é capaz de regular ou que blocos são capazes de regular como por exemplo a União Europeia e a gente já viu quer dizer não estou minimizando também veja esse tipo de questão mas eu acho que é importante pensar nisso por exemplo no final do ano passado tanto a IBM quanto a Google anunciam o que eles chamam de capacidade de desenvolvimento que eles conseguem atingir a capacidade da computação quântica quando você pega o tempo de velocidade de transformação do nível do que isso implica do ponto de vista da inteligência artificial da mudança dos padrões inclusive de produção é é soterrador é é impressionante mais uma vez isso como várias coisas que a gente via se a gente pensasse nos debates que a gente fazia no final da década de 10 está aí o bimbo está o João Cassino Colesc vários companheiros quer dizer as coisas que a gente falava a respeito de certas configurações né e como elas se deslocaram nesse curto espaço de tempo né e as inclusive nessas agendas eu acho que é uma é algo pra gente observar e eu queria na verdade ouvir o Jonas sobre isso queria ouvir o Mazone sobre isso também queria provocar um pouco essa discussão ela a relação a relação do possível né se a gente está discutindo aqui né estão núcleos que estão pensando políticas públicas que estão pensando formas de ação política em face disso é uma parte da resposta pra isso né por algum tempo foi estimular a possibilidade de você atingir capacidade de desenvolvimento tecnológico semelhante né e fazer uma disputa foi em alguma medida é a opção dos chineses né é a opção daqueles que vão tentar construir capacidades pra disputar nesses universos e definir o que vai controlar o que e como que o Brasil saiu se houve algum momento em que a gente teve algum tipo de vislumbre dessa possibilidade me parece que já por algum tempo não está posta né o quanto que se consegue ser um player pra isso é uma dúvida né trago uma questão César tá aqui também o quanto que é possível se ver dentro de uma disputa que não é só regulatória mas também na capacidade de instaurar condições de produção tecnológica que disputem os rumos desse próprio capital desse próprio né dessa configuração global e o que isso implica dentro de uma certa outra direção parece que isso é uma é uma aposta ou foi uma aposta ou poderia ter sido uma aposta e que muitos de nós que estivermos pensando sobre questões ligadas né a um tipo de desenvolvimento tecnológico mais leve né que não tem a ver também muitas porque você pensa quer dizer quando a gente fala do Facebook né o Facebook foi criado numa configuração de um servidor das coisas mais simples que você pode obter pra fazer óbvio que depois disso há uma maquinaria pra operar tudo isso mas a criação específica né o que precisou pra criar tem até o filme não é propriamente verdadeiro mas é é uma metá é uma ficção mas tem uma cena específica que é bem real quando ele pede pro ar né a rede social né ele pede pro ar do um servidor LAMP que é Linux Apache mas que é LPHP quer dizer uma configuração do servidor desse era tudo que a gente tinha na mesma época que eles entendeu não era que eles estavam também desenvolvendo uma configuração uma plataforma com condições específicas de crescidade de desenvolvimento superiores ou maiores do que a nossa entendeu ele tava escrevendo aquilo na tecnologia que nós tínhamos e que na época inclusive por responsabilidade de muitos que estavam aqui o Brasil aparecia como expoente na relação por exemplo entre desenvolvimento tecnológico e gestão pública né e isso 10 anos 10, 15 anos depois como se encontra né acho que é uma questão importante de refletir mas o que eu quero dizer é essa disputa é uma forma outra outra forma é a questão da regulação mas né que sempre me parece tem essa questão de chegar em alguma medida atrasada em relação ao próprio tempo do desenvolvimento das coisas e agora a gente tá discutindo certas configurações por exemplo a gente tá falando sobre né racismo algorítmico enquanto a gente tá discutindo isso e formas de regulação sobre isso estão se né estão se trabalhando novos algoritmos estão se desenvolvendo novas soluções estão sendo aplicadas respostas inclusive a esse tipo de formato com lideranças com equipes altamente bem pagas pra poder responder essas coisas em par e passo ao que tá sendo debatido nesse exato momento assim por conta inclusive né e um processo de extração inclusive nós sabemos né o trânsito político entre essas próprias plataformas e as as próprias pessoas que atuam né nelas que vão de um lado pro outro né e e e e servem inclusive tanto a projetos políticos pro campo da esquerda mas são também e participam da construção política dentro desses próprios agentes que também são players numa outra dimensão da política né em muitos momentos marco civil da internet nós fomos absolutamente aliados das plataformas no que se referia a disputa com as teles é uma configuração política nós fazíamos reunião com o pessoal do Facebook amarradão porque a gente tava disputando muitas muitas agendas em comum né dentro de um certo e isso é uma questão importante também aí que nós não entramos no debate conjuntural eu sei que o Jonas tem muita reflexão sobre isso também mas que também coloca outros pontos aí pra discussão uma questão é essa né outra questão que eu posso trazer e aí o João me diz só quanto tempo eu tenho ainda é sobre o comum propriamente dito nove minutos você ainda tem então acho que eu queria pegar um pouco esse bloco né o primeiro bloco é essa coisa do tempo da tecnologia em relação ao tempo da política acho que é um pouco isso que eu queria resumir e a gente pensar um pouco como é que a gente trabalha tanto no ponto de vista de uma resposta que ela é sociotécnica né e ela não consegue sair disso quer dizer ela precisa ser também dentro de uma perspectiva de como a tecnologia disputa com a tecnologia né são discursos diferentes são matrizes discursivas diferentes entendeu tipo eu brincava com os meninos quando a gente a gente montou o primeiro Hackerspace de São Paulo chamava Garoa Hacker Club dentro da Casa de Cultura Digital em 2007, 2008 e eu brincava com os caras a gente passava às vezes de madrugada fazendo coisas e eles codificando coisas a gente interferindo inclusive e eu brincava vocês escrevem num código eu escrevo num outro né porque eu fazia todos os textos em língua portuguesa que a gente fazia para divulgar o que estava sendo feito então eu brincava vocês escrevem eles não sabiam escrever em língua portuguesa não nos termos do que precisava e eu também não sabia escrever nos códigos que eles estavam escrevendo e a gente se associava nessa dupla ação política que uma era mas eram duas linguagens né a linguagem que conversava com as máquinas e a linguagem que conversava com os humanos é óbvio que a gente vê isso tudo se fundindo em algumas dimensões né inclusive com linguagens hoje que transitam entre esses dois polos de forma muito mais avançada mas é isso eu acho que tem uma questão para pensar o capitalismo para pensar as questões contemporâneas que precisa pensar na relação entre tempo e espaço do tecnológico e quais foram as possibilidades de resposta e quais as linguagens em qual linguagem produzia essa resposta né alguns anos atrás o Castel quando escreveu Communication Power ele tinha uma expressão que ele dizia né redes enfrentam redes no processo global de fazer redes né daqui a pouco a gente vai ter que pensar um pouco assim como é que são né as máquinas enfrentam as máquinas no processo global de fazer máquinas elas estão aí agindo né nós estamos falando aí de parece né papo de pode parecer papo de Black Mirror mas não é né essa disputa entre os Estados Unidos e a China já está posta então assim é acho que um pouco e a gente está ainda olhando para algumas configurações algumas das coisas sobre as coisas a gente está falando eu acho que elas são muito contemporâneas elas estão postas mas elas já são parte de um processo que aí me abre possibilidade da gente pensar um pouco essa coisa do do comum e o Amazônia traz a questão da economia do comum que tem a ver na verdade com a dialética constante da produção do capital né quer dizer a gente pensar desde a fase de acumulação primitiva e aí toda a crítica inclusive daqueles que vieram depois de Marcos para dizer né sobre o colonialismo sobre as outras formas de extração sobre o sequestro do povo negro em África e essa né tipo aquilo que Denise Ferreira da China chama de a dívida impagável que caracteriza a sociedade brasileira contemporânea que é o saqueio e a dívida impagável sobre as terras tomadas no processo de colonização e a dívida impagável pelo sequestro dos corpos negros na África que constituem a maior nação negra da América do Sul que é o Brasil essa dívida impagável que é a dívida que caracteriza a sociedade brasileira e produz a base estruturante da violência sobre a qual a gente né se move e é contínua né que a gente pode olhar e ela é essa materialidade dessa violência né sobre esses corpos e sobre isso que ela chama de diferença é é sobre uma forma né dessa violência contínua ela chama de violência ou o fato da violência total né que caracteriza a sociedade contemporânea se a gente olha pra isso qual é a dinâmica constante da produção do capital que aí vem como ponto pra eu concluir a minha intervenção que é justamente o processo contínuo né de cercamento dos comuns produzidos quer dizer a dinâmica da luta política é e aí eu queria até depois ler um trechinho de um texto de um cara com o qual tenho dialogado muito que é o Máximo de Angelis que é um italiano que viveu boa parte da obra dele né da vida dele na Inglaterra e que pensa né o comum e que vai dizer quer dizer em alguma medida mesmo não reconhecido pelos próprios movimentos os movimentos políticos de emancipação contra o capital os movimentos anticapitalistas são movimentos na direção do comum né não são movimentos na direção do público são movimentos na direção do comum comum entendido como esse como a possibilidade do fazer comum a possibilidade da extração daquilo que é a forma histórica do que é a liberação do tempo a liberação da possibilidade de uma vida vivível né é toda essa a construção nessa direção que caracterizaria ou deveria caracterizar as lutas dos movimentos de esquerda enquanto que o capital busca extrair disso o tempo todo sua forma de reprodução em sua forma contínua de fazer esse movimento então essa dialética dessa disputa pela produção do comum com né e a relação capital caracteriza o movimento as macro movimentações digamos assim do que a gente poderia entender e aí entra também isso dentro do ambiente tecnológico quer dizer como é que a gente faz movimentos como é que a gente se articula a partir de uma matriz política e é isso que eu deixaria também para pensar como que a gente pensa políticas de comunicação ou políticas de tecnologia que criem comuns que hajam como vetores de intervenção para extração desse tempo que foi subsumido que foi sequestrado pelo capital e devolva ele ao agente político e possa fazer com que a gente transforme de fato a sociedade e viva de uma maneira diferente né e aí a gente tem testado inúmeras né isso é um pouco a razão de ser da existência da organização que eu fundei há cinco anos chama Instituto para Comum testando métodos testando processos experimentando né entendendo tecnologia de uma maneira muito ampla né de métodos a artefatos mas nessa direção né como é que a gente caminha nisso a gente tem um debate muito grande que são as rendas né uma forma de fazer isso é uma regulação macro né que vem pela pela ideia de uma renda básica universal uma renda né que conseguiria garantir né o o pão e a manteiga para que a gente pudesse depois pensar juntos como construir as saídas né pela para a poesia para as rosas então eu acho que tem uma tem uma discussão então que eu só coloco quer dizer uma nesse primeiro movimento a partir das falas colocadas e a segunda é nessa ideia do que é a possibilidade da construção do comum nesse nível de complexidade como uma matriz que eu diria que poderia nos orientar a pensar né se há um vetor que é esse da análise brilhante que o Jonas faz de como o seu capitalismo se estrutura qual é a nossa qual é o nosso devir qual é a forma como a gente desenha o que pode ser as dinâmicas de impulsionamento das alternativas então é isso que eu queria trazer aqui de forma caótica para o debate foi excelente acho que nada é caótico ou sim com algum nível de caos mas com muita clareza de dos questionamentos que você traz e das bases que acho que você oferece das provocações em relação a como é que a gente mobiliza as forças inclusive essa dimensão regulatória para projetar um comum normativo vamos dizer assim como referência para essa conversa então nós vamos passar para o diálogo para abrir o diálogo eu houve algumas perguntas aqui no chat que eu vou ler daqui a pouco mas eu vou me valer da condição de mediador para fazer uma de início vou pedir para os participantes que quiserem fazer perguntas ou observações se colocarem para botarem a mãozinha ali na lista a gente vai chamando pela ordem vamos trabalhar com mais ou menos duas voltas de uns cinco participantes eu acho que dá tempo e a gente volta para os quatro participantes nós temos até cinco e dez tá bom? a minha provocação não é minha provocação a minha preocupação talvez seja melhor definida da seguinte maneira eu acho que a agenda que foi colocada nas primeiras duas falas e depois comentada pelo Rodrigo e pela Clara ela organiza um certo campo de até de planejamento de como abordar essas questões como política pública regulação eu estou pensando na necessidade de uma fundação como a Perseu Abramo um partido como o PT se colocar daqui até o ano que vem projetando onde o que ele aponta para o cenário a partir de 2023 depois eu quero falar do que vai acontecer daqui até janeiro de 2023 que eu acho que é a parte mais preocupante essa dimensão mais estratégica ela passa por um enfrentamento da discussão de soberania tecnológica qual é o lugar de inserção do Brasil no cenário internacional de competição entre Estados Unidos e China onde na verdade vocês têm visto toda a discussão sobre estratégia de IA dos Estados Unidos que foi proposta num ambiente bipartidário e coordenada pelo Eric Schmidt que era da Google a fala do Eric Schmidt publicamente é nós estamos muito atrás nós vamos tentar competir com a China e aí eles vêm com um pacote de bilhões trilhões de dólares bilhões não no apoio geral mas bilhões voltados para isso eles vêm com uma série de ações que combinam política industrial com política concorrencial numa mistura eu diria algo surpreendente para os Estados Unidos e eles abrem um hall de ações a proposta de estratégia inteligência oficial tem sei lá 600 páginas de propostas das mais diversas em todos os níveis de governo para tentar colocar os Estados Unidos numa posição razoável de competição com a China então vocês imaginem se os Estados Unidos estão preocupados com isso imaginemos nós qual o nosso lugar em que a gente no fundo tem que assim dizer sei lá o fechamento da CITEC como uma montadora de chips se torna o nosso problema ou seja tem um desequilíbrio muito grande uma falta de visão estratégica de décadas aí eu queria muito ouvir o Mazone inclusive sobre se a CITEC tem um papel em que medida esse papel dela conseguia ser de fato um papel estratégico sem nenhuma sei que o prejuízo de fechamento é evidente mas até para entender se a gente pudesse pensar 30 anos a frente onde está a nossa potência onde que a gente enxerga ativos nossos que a gente poderia mobilizar no sentido de se colocar então tem uma primeira dimensão que passa por aí depois você tem dimensões eu acho que o Jonas organizou ali eu simplificaria numa lógica tem uma discussão de tributária que está sendo resolvida de maneira razoavelmente interessante com tributação em cima do lugar onde o serviço é prestado etc você tem uma agenda de concentração que digamos assim os projetos que foram apresentados nos Estados Unidos agora os cinco projetos estão no Congresso americano e parecem mais avançados que qualquer coisa que a gente produziu aqui no Brasil eu acho que tem um elemento nós não estamos conseguindo nem enxergar as necessidades de reorganizar o antitrust e de enfrentar a concentração a partir de regulação setorial em novas bases nós estamos meio que como se não tivesse nada para fazer a partir daqui aí nós temos a discussão que a Clara no fundo mostrou como tem uma amplitude que no fundo a gente pode olhar a partir de responsabilidades intermediárias eu prefiro olhar a partir da organização do debate público e da moderação de conteúdo e aí com esse problema de juntar desinformação discurso de ódio e uma série de questões mas eu diria com um grande problema que tem a ver com nós arrebentamos os parâmetros da esfera pública moderna que vigorou entre o pós-guerra e 2010 e deixamos as plataformas revirarem tudo do avesso com a economia da atenção altas com muitos problemas derivados disso da segmentação da fragmentação da opacidade e da dificuldade de você portanto preservar determinados valores caros ao projeto iluminista saudades nesse momento então temos aqui um problema estrutural que como disse a Clara também está sendo enfrentado uma timidez incrível quer dizer se transparência é o nosso teto nós estamos muito ferrados transparência de fato é uma medida muito mais de organização do cenário de desregulação do que de regulação as alternativas do Digital Services Act e do por exemplo do projeto do Reino Unido eles tem elementos interessantes mas ao mesmo tempo até por organizar isso e chamar a responsabilidade dos reguladores de comunicação no geral que acho que vamos ser quem vai assumir boa parte desse processo mas oficializa uma lógica também de poder as plataformas meio que assim como eu não sei resolver eu te jogo e digo que você tem que resolver e se eu te mandar uma notificação qualquer um te mandar uma notificação dizendo que algo é ilegal aquilo se torna ilegal você se torna subdiariamente responsável ou seja nós temos um problema inclusive do caminho que a gente está optando por ir nessa direção além da discussão de proteção de dados razoavelmente organizada aqui de direitos autorais essa agenda ela nos coloca o tal do olhar global que o Jonas provoca ele não é fácil porque no fundo a gente está dizendo assim onde que eu quero chegar está faltando sarrafo alto na discussão e aí entra acho que o que o Savasone colocou a dificuldade da gente ter um horizonte normativo não só potente interessante como algo viável vamos dizer assim que não seja só o tópico que tem uma dimensão tópica que seja carregada por ele mas que parta da velha frase do 18 Brumário de fazemos a história nas condições que nos são legadas quais são as condições legadas ao deixar as plataformas tomarem conta com este tamanho deste momento agora onde tem espaço aberto então esse conjunto de questões eu queria ouvir um pouco vocês também assim temos de urgências e de estratégias mas a questão que mais me preocupa tem a ver com o que vai acontecer daqui até 2023 nós estamos esse cenário de fragmentação segmentação opacidade impossibilidade nas redes fechadas de responsabilização legal e moral dos autores gerou condição para o Bolsonaro falar ontem que ele só passa a faixa se tiver voto impresso auditável nós vamos viver uma situação de muita tensão daqui até lá muita tensão no processo eleitoral e muita tensão no pós-eleitoral onde as plataformas tem papéis dúbios elas jogam papéis dúbios acho que a eleição americana mostrou isso a gente tem uma parte da esquerda apostando muito numa coisa de retirada de conteúdo enfrentamento dessas redes de direita de plataformização eu acho que em parte é caminho porque o nível de desinformação é inaceitável mas em parte isso é uma dificuldade nossa de entender assim escuta as regras do jogo os incentivos como a Clara está colocando estão sendo gerados todos no sentido da desinformação como é que eu freio isso tem a discussão do PL 2630 agora que o Orlando relatou é onde tem Rui Falcão e Natália do PT dentro da comissão e você tem desafios muito concretos do que a gente quer fazer impedir uma sei lá uma guerra civil se a gente pode falar disso não sei nem se dá para chamar disso ou intentonas pós-eleitorais altamente explosivas no cenário atual brasileiro então me preocupam as duas coisas uma agenda estratégica e uma agenda mais daqui até 2023 desculpem me alongar mas eram observações que eu queria trazer para o debate e eu vou ler rapidamente o que foi apresentado como pergunso teve muitos comentários acho que vocês tiveram a oportunidade de ler também mas houve quatro aqui que eu tirei como perguntas o Arthur Christian e o Amani fazem uma pergunta que eu não entendi mas talvez você e Jonas entenda diretamente ela voltada para ele professor Jonas você tem trazido a discussão aspectos de plataformas digitais porém que se diferenciaria com as definições de uma arquitetura digital ou informacional o Alexandre Arns Gonzalez traz a a observação de que a agenda regulatória sobre a infraestrutura de serviços das empresas parece exigir uma articulação entre uma política doméstica e externa do país acho que concordo bastante e pergunta qual a avaliação do Jonas em clara sobre a proposta de banimento de tecnologias de propaganda baseada em vigilância se essa seria uma saída regulatória interessante e o Ricardo Almeida pergunta ao Jonas quer dizer fala Jonas citou que existem outras camadas na internet qual o grau de vigilância e de guerra digital se dá entre corporações governos etc na Deep Web e na Dark Web quais são as nossas propostas nesse sentido como eu já fiz uma fala maior do que o protocolo me recomenda e eu li três quatro perguntas eu queria vamos fazer mais umas duas perguntas aí dos participantes e a gente volta para uma rodada o Edson Pistóris saudações faz tempo entre as pessoas que a gente não vê faz tempo a gente vai encontrando aqui o Edson pergunta o estado analógico será capaz de enfrentar e regular as forças produtivas digitais não tem pessoas inscritas aqui na mãozinha não sei se tem outras observações se não eu já passo a palavra de novo para o Jonas dou-lhe uma dou-lhe duas Jonas cinco minutos debate bom é esse eu anotei 18 pontos eu não sei como é que eu vou conseguir falar em cinco minutos mas eu vou me esforçar ao máximo acho que a pergunta sobre arquitetura digital acho que arquitetura é um modo de organização e funcionamento de determinadas estruturas quando a gente está falando de plataformas as plataformas têm as suas arquiteturas que cristalizam o modo de funcionamento delas a Clara falou sobre o conceito de plataforma de conteúdo mas na minha apresentação eu trabalhei plataforma como um todo não só de conteúdo inclusive na minha tese eu faço uma tipologia que a tipologia você tem para todo gosto eu apresento ali a minha sobre a questão das camadas eu estava mais falando do modelo clássico do Benkler de camadas de infraestrutura de transporte aplicações e conteúdos quando a gente fala de deep web dark web a gente está falando da internet do mesmo jeito a gente segue tendo essas camadas que na verdade são uma simplificação do ETI Benkler você pega outros trabalhos tem alguns de 5 de 7 camadas com um pouco mais de detalhamento capitalismo de vigilância eu sou da turma que tem dificuldade com esse conceito só que não vai dar tempo em 18 pontos em 5 minutos para discutir isso aqui mas acho como eu dialogo mais com o referencial da economia política crítica marxista acho que a Xoxana faz uma análise histórica fenomenal uma densidade incrível mas quando ela fala que você tem uma transição da exploração do trabalho para uma exploração do conhecimento eu tenho muita dificuldade para essa proposta que ela faz mas acho que numa próxima ocasião espero que a gente tenha eventos para debater isso com um pouco mais de calma a Clara trouxe a questão do generalismo visão integrada versus nuance eu acho que tem que ter as duas coisas Clara eu acho que a gente não está nem em um e nem no outro a gente está no meio do caminho em que a gente não tem como disse o João o que a gente quer a gente não tem o nosso DSA o nosso Digital Service Act não no sentido de concordar com o mérito dele mas no sentido de que a gente tem que fazer uma lei geral das comunicações digitais na internet e obviamente não tem como tratar tudo do mesmo jeito acho que o que você traz é certíssimo tanto que se a gente for olhar do ponto de vista conjuntural o debate do PL2630 os conteúdos estão tratados de forma diferente inclusive várias pessoas da sociedade civil foram a favor de retirar determinadas conceituações inclusive de desinformação então eu acho que você tem que ter os três você tem que ter um grande projeto em relação a que tipo de regulação que se quer um segundo aspecto de em que temas ela vai se dar e um terceiro de sim incorporar as nuances que ao mesmo tempo seja neutro do ponto de vista da tecnologia mas que não deixe de considerar também um dos aspectos tecnológicos acho que é um pouco dá para importar alguns princípios que a gente já acumulou na discussão sobre regulação da mídia vamos ver acho que a questão da responsabilidade dos intermediários eu não estava falando do ponto de vista jurídico claro eu estava falando do ponto de vista da agenda política entendeu a agenda política era a responsabilidade dos intermediários quando a gente estava discutindo o marco civil da internet hoje em dia ela foi ampliada um pouco mais mas acho que do ponto de vista jurídico da responsabilidade civil esses aspectos certamente não deixam de estar colocados ali a pergunta do banimento da propaganda baseada em profiling super a favor acho que isso não é uma agenda absurda acho que é uma agenda que tem que vir uma agenda nossa urgentemente porque é isso enquanto os caras continuarem podendo fazer perfil da gente óbvio que eles vão ter controle sobre as pessoas e aí o problema não é só da publicidade é de tudo é disso que a gente está falando aí assim a fala do Savazone aí eu me reescrevo João como uma pessoa do debate normal para poder falar porque tem Savazone eu também entro nisso tenho as minhas faço meu debate com a turma da teoria Torrede faço a minha geleia que combina sociologia crítica marxista com economia evolucionária neo-chumpeteriana isso daria todo um novo seminário mas assim não me alinho ao aceleracionismo de esquerda não é a minha pegada nem muito menos da singularidade mas no sentido de compreender a relação dialética entre tecnologia e capitalismo e que ela parte sim dialogando um pouco com o Contradieff e com outras figuras das chamadas ondas longas de desenvolvimento capitalista e aí a tecnologia em alguns momentos ela vai junto com as ondas e potencializa os seus desenvolvimentos em outros momentos ela patina até que se constituam paradigmas tecnológicos não dá para explicar rapidamente aqui mas a gente pode desenvolver se tiver tempo sobre a questão da disputa tecnológica achei a sua fala brilhante Savazone acho que isso é fundamental mesmo a gente tem que fazer essa disputa porque de fato o problema não é o problema não é nem só de nós indivíduos o Estado brasileiro inteiro está capturado por grandes empresas de tecnologia grandes plataformas a nuvem a infraestrutura todos os nossos dados estão sendo e os exemplos que foram dados aqui sobre educação colocam nesse sentido e por fim a agenda conjuntural acho que João você já fez um primeiro mapeamento fundamental e acabou o meu tempo não é? toma aí para me responder se sou eu que concedo o tempo claro vai lá estou brincando mais um minutinho é a única circunstância em que o João vai te conceder um minuto para responder para ele o próprio Savazone já colocou que tem agenda tecnológica gigantesca e aí emergencialmente falando privatização fechamento da CITEC privatização data breve do CERP acho que o Mazone vai falar um pouco sobre isso toda a estratégia de internet das coisas de inteligência artificial em que o governo está botando pouquíssimo dinheiro e mesmo quando põe se a gente for entrar nisso tem os projetos de pesquisa que o CGI está financiando com empresas internacionais para os centros de inteligência artificial então só o tema de política tecnológica para tecnologia digital já dá uma nova mesa em termos de regulação de plataformas a gente tem uma agenda que como já foi posta não é só o PL2630 a gente tem uma ameaça de decreto do Bolsonaro que em si não é toda bizarra porque o governo também não quer dar o poder para as plataformas mas não quer dar para ele poder fazer desinformação e discurso de ódio então não é o mesmo debate que a proteção de dados em que você tem os garantistas e protetores e os liberalóides é um debate muito mais complexo em relação às posições que você tem no meio disso mas não dá nem para bancar uma coisa como o João disse com sarrafo baixo nem para defender aquilo que o governo está colocando e aí tem toda uma agenda em proteção de dados e agenda concorrencial que eu falo nisso há bastante tempo e me somo com o João é muito estranho e absurdo que a gente não esteja encarando isso como não só a esquerda como as direitas de outros países estão encarando enfim tentei correr aqui falou de 17 pontos deve ter faltado um e passo a palavra para o Mazone também por 5 minutos eu vou tentar focar em alguns aspectos que eu acho que são importantes tem uma pergunta específica sobre a questão do Seitec o Seitec na verdade ele é um encapsulador de chips isso uma sala limpa é na verdade tecnologia ótica então não é uma coisa tão dramática a questão é que ali junto com o Seitec tem um conjunto de designer de construção de chips esse conjunto é que vai permitir inclusive que a gente possa dominar tecnologias para equipamentos que vão estar nessa nova nuvem que é uma nuvem que não é mais nuvem que é o chamado FOG que então nós temos muitas operações acontecendo localmente e sobe para essa nuvem aquilo que for que for importante subir na nuvem mas muitas soluções elas vão ser dadas localmente se nós não dominamos isso nós vamos ser compradores desses equipamentos o tempo todo então não é nem tanto a questão do semicondutor propriamente dito mas é de tudo que está em torno disso então hoje nós temos que comprar por exemplo a indústria automobilística no Brasil compra chips que poderiam fazer poderiam operar um computador ela precisaria comprar um chip de um custo muito menor para poder fazer os controles nos automóveis por exemplo então é a falta do poder nossa de tomar decisões futuras essa questão do tempo que as coisas acontecem sim existem três tempos diferentes existem o tempo da tecnologia que é muito rápido o tempo das pessoas que é um pouco mais lento eu vou dar um exemplo aqui para vocês eu sou telefônico na década de 80 nós tínhamos videofone nós tínhamos essa possibilidade de falar mas as pessoas não queriam aquilo e o troço não vingou não tinha o tempo das pessoas ele é um tempo diferente nem todas as tecnologias vão vingar e existe o tempo da legislação que sempre vai chegar depois porque precisa um debate maior para ele ser construído por isso que quando eu coloco a questão de soberania eu coloco associada a ideia de conhecimento livre se nós abrirmos o conhecimento se nós não limitarmos o conhecimento a só aqueles detentores ou do capital especialmente associado a essas empresas nós temos a chance de acompanhar junto com o conjunto da humanidade eu vou dar um exemplo para vocês de conhecimento livre que chegou inclusive depois da tecnologia o avião nós aqui brasileiro consideramos o primeiro pessoa a voar o Santos Dumont e o avião que nós voamos hoje é o Santos Dumont mas as primeiras pessoas a voar foram os irmãos Wright os irmãos Wright voaram três anos antes do Santos Dumont só que eles queriam uma patente eles queriam uma tecnologia fechada para isso o avião deles para fazer curva que era a única coisa que não tinha porque já existiam planadores já existia um conjunto de soluções importantes para se fazer o mais pesado que o ar eles torciam as asas vocês imaginam hoje um avião de 300 lugares torcendo asas para fazer curva não teria condição ele se espatifaria no ar ele voava bem para três pessoas que era o máximo que ele podia quando o Santos Dumont foi chamado pela comunidade francesa para fazer o mais pesado que o ar porque não queria pagar a patente que os norte-americanos queriam vender e por isso que eles insistem que os irmãos Wright é o pai da aviação o Santos Dumont juntou tudo que existia ele começou três anos depois e ele fez o avião que nós vimos até hoje quando ele fez o Demoiselle que aí os franceses quiseram patentear ele foi lá e escreveu nas revistas técnicas na revista técnica do Clube de Aviação de Paris toda especificação do Demoiselle escreveu embaixo é possível copiar é possível alterar não é possível patentear esse é um bem que eu deixo à humanidade então a primeira licença GPL que a gente tem na vida é gigantesco todo mundo podia fazer avião hoje quando uma Boeing quer patentear alguma coisa eles tem que patentear outra coisa eles não podem patentear a tecnologia da aviação provavelmente dita então conhecimento aberto é fundamental para a gente se aproximar para a gente ter a possibilidade de que os tempos que as coisas acontecem sejam razoáveis se nós tivéssemos o conhecimento aberto de tudo nós estaríamos numa condição muito melhor vou dar um outro exemplo a vocês da questão da nuvem a nuvem que o Serpo desenvolveu na minha época era totalmente baseada em software livre baseado no OpenStack hoje a Google que trabalha com OpenStack é a única hoje que tem uma nuvem que mudou completamente os conceitos de multiplicação de servidores para objetos o Serpo estava na mesma batida hoje contrata a Amazon contrata o Google para fazer aquilo que nós já estávamos lá nós já tínhamos chego lá só que nós tínhamos chego lá porque nós estávamos numa comunidade internacional nós não chegamos lá sozinhos nós chegamos juntos por isso a ideia de uma cooperação internacional por isso que eu falo de software livre por isso que eu falo de conhecimento livre e aí o Estado qual é a função que o Estado pode ter nisso incentivar a distribuição do conhecimento o Estado não vai resolver sozinho então nós tínhamos convênio com 11 universidades federais a nossa na nossa nuvem ela foi desenvolvida pela Universidade Federal do Paraná e pela Universidade Federal do Pará eram essas duas dois centros de pesquisa que construíram o que a gente fez não fomos nós brilhantes inteligentes mas foi fazendo pesquisa fazendo investimento sendo pesquisa e construímos uma nuvem por 5 milhões de reais na época o contrato que a Google nos oferecia era um contrato de 70 milhões de reais dava para fazer 10 vezes 10 nuvens a mais do que a Google queria nos cobrar hoje estamos na mão desses aí está tudo entregue para essas empresas então nós precisamos sim ter políticas públicas mas precisamos que a inteligência seja distribuída para toda a sociedade é o único jeito da gente manter uma velocidade razoável nesse nesse debate por isso a questão da economia do comum a economia do comum vem com essa ideia com essa ideia de que se hoje a gente chama de capitalismo de plataforma só para só para trazer um pouco a ideia de que essas plataformas elas não começaram sendo plataformas de conteúdo elas se justificavam inclusive tentam se justificar inclusive juridicamente agora a França acaba de obrigar a Amazon e o Facebook a depositar 25% dos seus lucros no território francês para o governo francês mas eles se justificavam que eles eram só uma plataforma de intermediação que eles não eram uma plataforma de conteúdo bom eles são plataforma de conteúdo sim então para não ficar debatendo que eu acho que é super importante especialmente para os pesquisadores para os estudiosos fazer essa diferença eu procuro usar o termo só capitalismo de plataforma pela simplicidade só para não ficar não me alongar demais nesse nesse debate e para fechar aqui eu sei que meu tempo está se encerrando eu acho que essa questão da comunicação ela é muito importante eu acho que nós nós da esquerda brasileira nós falhamos muitas vezes no processo de comunicação primeiro que a gente continua discutindo a questão da bolha essa 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 novo capitalismo ele não quer saber de bolha ele quer saber de linhas de comunicação paralelas eles não querem que as pessoas conversem então se nós vamos ficar discutindo em forma de bolha nós estamos fora do debate real que está acontecendo segundo nós não não estudamos Habermans de forma correta nós o nosso o nossa esfera pública nós transformamos em esfera estatal nós nunca tivemos com a sociedade uma construção coletiva que nem Portugal tem que nem a Inglaterra tem onde existem órgãos públicos de comunicação mas que são dominados pela sociedade civil e não dominados pelo Estado então o Estado financia mas é a sociedade civil que domina portanto há credibilidade quem é que acredita hoje na televisão estatal brasileira é impossível ela é uma ela é um folheto um folder do governo então nós não podemos acreditar não existe esfera pública que haja o debate real então na televisão privada brasileira existem os especialistas que eles tiram totalmente o espaço da discussão do contraditório então nós precisamos ter sim reconstruir uma ideia de conversar com a sociedade como um todo construir uma esfera pública que permita avançar com esse debate se contrapor as coisas possíveis desse governo que está aí e prospectar uma sociedade melhor para o futuro maravilha Amazone vamos passar rapidamente também para a Clara e para o Rodrigo e daí depois tem Alexandre e Cláudio que estão inscritos e a gente vai ter tempo se alguém ainda quiser se inscrever além do Alexandre do Cláudio faça-o imediatamente porque senão a gente não vai ter depois a gente precisa fechar até 5 e 10 tá bom? Clara Obrigada João vou fazer um self-service aqui né de tópicos e como você quiser é bom eu só comentei só e falar vou com um só não tem problema não tudo bem eu vou fazer aquele self-service que fica bem exótico João essa fala do Eric Schmidt foi uma que ele fez no evento aqui na Europa semana passada ou retrasada? Não eu vi num podcast chamado Hoover vou mandar o link aqui tá então ele fez a mesma eu assisti ele fazer a mesma coisa aqui e muito assim resumo da ópera a China está chegando com tudo e se vocês não desregularem a China vai dominar a Europa então para os Estados Unidos poderem entrar a gente tem que parar de querer regular a inteligência artificial era essa a grande mensagem eu tô aqui tipo colocando né uma camada nessa nessa história esse negócio da esfera pública então isso eu acho uma coisa que eu posso contribuir sem contribuir o que eu quero dizer o que acontece com a esfera pública de debate tudo mais com a economia da atenção bom a teoria tentou explicar isso de formas muito diferentes né o filtro bolha as câmaras de eco hoje em dia mesmo esses estudos que tem tantos bots que os bots tem um alcance tal bom essas são teorias né que tentaram explicar o que está acontecendo mas elas não são assim comprovadas na prática né a própria identificação de bots é um tema super disputado não que os bots não existam mas de uma metodologia segura para identificar bots e derrubá-los né que não derrube também conteúdos legítimos aquele velho drama né e eu digo isso por quê porque é e eu nem sei mais se a gente já passou da hora de falar dessas coisas mas a internet tem um potencial democrático né é e eu acho que infelizmente esse potencial democrático serviu muito ao cenário que a gente viu serviu muito bem as plataformas né defender inovação acho que o Rodrigo comentou né que na época do Marco Civil a sociedade civil estava do lado das plataformas é eu acho que esse potencial democrático ele com certeza contribuiu muito para o cenário que a gente tem hoje né mas eu ainda sou um pouco apegada a ele sabe entende tipo eu ainda vejo ela como uma ferramenta transformadora de comunicação inclusiva e é aí que a gente fica né no sofrimento de tipo como que a gente consegue extrair o melhor dessa ferramenta né em sociedades tão desiguais quantas pessoas não passaram a participar quanta população esses papos já vão exigir documento civil para acessar a plataforma né que foi consultada em algum momento cara e é uma população que não é formalizada né e que hoje em dia tipo tem acesso a conteúdo ainda que seja por zero rate ainda que seja por isso tudo enfim só né aí o Morozov vai dizer que assim o problema é do capitalismo tipo o problema não é da tecnologia né é das dinâmicas de poder e do modelo de produção que a gente está refletindo nessa tecnologia né enfim é por isso que eu disse que eu ia contribuir sem contribuir né porque eu trouxe o negócio mas eu não não dou a solução é eu aqui nessa listinha Jonas eu acrescentaria na parte de proteção de dados o debate eleitoral a gente tem uma reforma eleitoral né sendo discutida e muitas das questões que a gente tratou aqui hoje se relacionam de forma fundamental com esse debate né inclusive já tem algumas propostas já foram até publicadas acho que semana passada etc eu acrescentaria aí é sobre o decreto do presidente Bolsonaro eu não Jonas eu não vejo assim ah o decreto é meio bom porque ele quer alimentar o poder das plataformas eu acho que tem que moderar conteúdo eu não acho a moderação de conteúdo é ilegal e ilegítima por si entende eu acho que se essas plataformas existem existe conteúdo nocivo sabe a gente não pode deixar o conteúdo nocivo rolar né e depender de uma ação judicial e depender sabe de uma de uma avaliação nem que seja uma autoridade administrativa enfim e tem fundamentos né pra essa moderação de conteúdo em responsabilidade social corporativa né enfim eu acho que então eu acho o decreto só ruim tá eu acho só só ruim é e eu vou terminar falando essas essas leis né essas propostas o que a gente precisa de lei essa lei da comunicação a gente precisa disso tudo mas a gente precisa também aplicar né porque aí isso tá no seu livro né Jonas da Regulação de Comunicação Sociais a gente tem um grande marco regulatório constitucional pras comunicações que nunca foi implementado né pelo menos não na Vera e e o próprio marco civil né você vai ver a gente falando que o marco civil tem vários dispositivos fundamentais que não são levados a tão a sério a própria neutralidade de rede num país em que a gente tem zero rate né tem inclusive já estudos que mostrando que os juízes não aplicam o artigo 19 do marco civil sempre muitas vezes eles responsabilizam independente da decisão judicial já ter acontecido ou não enfim a minha questão é que assim e aí já terminando é é que a gente não basta ter as leis e discutir né a gente tem que aplicar é o o Mazone falou né da esfera pública de debate é Habermazani e tudo mais a gente a minha a minha sensação é de que a gente nunca tratou a esfera pública de debate aqui como um bem jurídico né ou um bem a ser protegido a ser promovido concretamente entende então por mais que a gente tenha um marco constitucional que demande isso que na minha opinião demanda né isso nunca isso nunca de fato foi levado a última consequência então é isso João e e fica pra próxima maravilha excelente self-service acho que assim o debate daria pra ir até umas 22 e 40 com a cerveja mas como não tem a cerveja tem que ir só até as 17 e 10 é Savazone João acho que eu não tenho muito mais acrescentar não assim sendo bem sincero eu acho que o que eu tinha pra pra formular eu acho que tá contemplado eu acho que podia girar a fala pra 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 ouvir outras pessoas até porque é isso né já são quase é então pode passar minha eu vou ofertar a generosidade do Rodrigo nós vamos ouvir o Alexandre o Cláudio a Denise e aí fazemos considerações finais tá bom fechadas as inscrições também Alexandre dois minutos tá 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 bom obrigado queria agradecer aí então a Clara o Marcos o Rodrigo o Jonas por todas as exposições só me apresentar então rapidamente eu sou eu sou Alexandre eu sou doutorando em ciência política da UNB e filiar no PT aqui em Porto Alegre e a outra pergunta que me ocorreu de fazer que seria enfim pra todos os expositores é se de repente considerando esse debate que foi feito e que o João também levantou nesse fechamento que era com relação talvez ao desenvolvimento digamos dessa economia e relacionando isso com as estratégias de inteligência artificial o que que poderia ser considerado talvez um instrumento do Estado pensando política aqui acho que eu tô colocando uma perspectiva estratégica né pra servir de vetor de desenvolvimento dessa aí eu vou botar muitas aspas aí indústria de inteligência artificial por exemplo só pra estabelecer uma analogia que também pode da minha parte acabar correndo de maneira muito simplista mas se a Petrobras foi uma empresa estatal que serviu na maneira como ela conduziu os investimentos durante os governos do PT pra desenvolver uma indústria de petróleo e gás e a reativação de uma indústria naval o que que seria o análogo disso pensando que talvez o horizonte na atual fase do capitalismo que a gente se encontra e as condições coloca a importância e a relevância dessa de novo muitas aspas indústria de inteligência artificial eu sei que no debate anterior eu não sei se o Sérgio Amadeu colocou precisamente dentro dessa perspectiva mas ele levantou uma questão de as universidades brasileiras terem um papel ou pelo menos uma relevância talvez dentro desse processo assim mas enfim eu queria ouvir vocês com relação a essa reflexão se tem talvez alguma analogia alguma coisa estabelecida no Brasil que ele tem de instrumentos ou que precisa ser desenvolvido obrigado de novo aí maravilha Alexandre obrigado Cláudio Dutra boa tarde pra todos e todas eu queria eu fiz uma provocaçãozinha no bate-papo mas e a provocaçãozinha uma brincadeira que eu acho que urge para o PT aos moldes que tem no meio ambiente a convocação de uma grande conferência de proteção à privacidade à liberdade dos cidadãos uma grande conferência mundial que pudesse tratar disso tudo porque isso é uma discussão que não é uma discussão nacional não é só o Brasil que sofre isso a maioria ou grande parte do mundo sofre com esse domínio tecnológico sofre com esse monopólio e eu queria um pouco a opinião de vocês da necessidade que a gente tem de poder ter um mínimo de regulamento mundial sobre essas plataformas para que a gente não pudesse ficar sempre dependente dessa tecnologia eu brinco sempre aqui no debate municipal nas eleições municipais o debate do Uber é um debate horroroso todo mundo deve ter participado quem é contra quem é a favor muito antes pelo contrário porque não é uma discussão localizada é uma discussão mundial e portanto precisaria ter um grande debate assim como foi feito no meio ambiente essas conferências no meio ambiente que eu reputo sempre como um grande sucesso porque elas vêm mesmo que devagar conquistando legislações mais protetivas ao meio ambiente eu acho que nós deveríamos ter também conferências mundiais que pudesse tratar desse tema eu queria ver a opinião dos nossos debatedores e agradecendo muito tanto a Amazônia como o João enfim a todos que contribuíram porque eu acho que foi um debate excelente de muito conhecimento muito obrigado muito obrigado Claudio Denise opa boa tarde a todos eu sou Denise Palsen aqui do setorial de TI do DF e eu queria trazer a discussão de uma fala do Rodrigo que ele fala em tempo de tecnologia e tempo da política e para isso eu vou usar um ditado bem antigo que é aquele que a gente está sempre correndo atrás da máquina então ele serve bem para exemplificar isso mas a minha pergunta eu tinha feito no chat também é bem singela qual é a visão que os nossos palestrantes tanto o Mazone quanto os debatedores tem sobre essa questão como que a gente pode reduzir essa distância entre esses dois mundos como que a gente pode usando uma outra metáfora bem comum bem corriqueira como que a gente pode trocar a roda do veículo quando ele está em movimento o que que nós podemos fazer para porque nós temos nós estamos diante de uma digamos de um um momento assim bastante singular no Brasil né que é a ameaça à democracia que é todo esse processo que a gente vem sofrendo ao longo dos anos e a nossa perspectiva futura no futuro bem próximo né e um futuro médio e longo que a gente antevê mas que a maioria da população não consegue enxergar como nós fazemos isso e qual é a nossa responsabilidade nessa situação muito bem super obrigado Denise nós temos ainda então esses 14 minutos eu queria dar 3 minutos para cada participante para responder as perguntas do Alexandre Cláudio da Denise a critério de vocês e fazer considerações finais tá bom vamos na mesma ordem Jonas eu acho a primeira pergunta é sobre a estratégia de IA a gente precisa ter uma estratégia de IA muito superior à estratégia ridícula que o governo lançou e isso passa pelo desenvolvimento de tecnologia como o Rodrigo colocou e se a gente olha para os centros que estão sendo montados inclusive um centro com a Microsoft isso precisaria ser pensado do ponto de vista da construção de autonomia tecnológica e aí tem inclusive um debate filosófico político filosófico do que a gente quer com IA eu sou de uma turma mais preocupada com uma própria discussão de agência humana e agência maquínica eu acho que a gente tem que fazer isso quando a gente for debater legislação de inteligência artificial mais um tema aí o João já deve ter anotado uns 28 temas para a gente continuar com os seminários dos dois NAPS e um deles certamente a estratégia de IA sobre a pergunta do Cláudio eu acho que ela traz um elemento chave que eu pelo menos no meu último slide eu não detalhei que essa agenda ela é uma agenda nacional regional e global certamente não tem como enfrentar o poder das plataformas se a gente não fizer um enfrentamento global e o João está mais inserido do que eu nos debates internacionais mas pelo que eu acompanho já há algum tempo é muito curioso como a gente tem uma fragmentação de iniciativas da sociedade civil talvez até um grau de organização menor do que a gente teve 20 anos atrás no processo da cúpula mundial da sociedade da informação eu acho que tem várias coalizões no Brasil pelo contrário eu acho que a gente tem um processo muito interessante com a coalizão de direitos na rede que tem conseguido atuar de maneira organizada óbvio que não é o único ator temos vários atores mas no Brasil acho que isso vem avançando bastante novos atores sendo criados a própria Clara como aqui pelo Data Privacy Brasil então a gente tem uma sociedade civil brasileira muito rica nesse sentido mas a gente não tem nem uma organização regional forte sendo que a gente tem meios de comunicação muito fortes então a gente precisa disso entre o movimento social de direitos digitais comunicação e tal porque não temos precisamos disso entre os partidos de esquerda e precisamos aproveitar os espaços internacionais já existentes você tem os fóruns de governança da internet que inclusive a gente é conhecido no Brasil porque todo fórum de governança da internet a gente chega com uma carta lá para ler dar treta o povo tenta impedir já levantamos faixa os brasileiros são os causadores então a gente já faz isso mas a gente precisa ter isso internacionalmente em uma série de aspectos tem uma série de organizações internacionais e tal por fim a pergunta da Denise acho que fica para um próximo seminário agradeço o convite dos dois snaps e fiquei muito feliz e acho que esse debate assim como o anterior mostram que a gente tem que tirar uma agenda permanente de discussão e que o PT e a Fundação Perseu Abramo precisam acelerar um processo de formulação para que a gente possa dar conta desses desafios Obrigado Jonas pela participação e pela Posso só fazer o último merchan se alguém tiver curiosidade de conhecer um pouco mais de produções artigos e tal perfil naquela plataforma mais uma ResearchGate que é uma plataforma que as pessoas sobem nos artigos lá Obrigado Jonas Mazone Bom eu queria até juntar um pouco a pergunta do Alexandre e da Denise porque eu acho que sim existem experiências no mundo que elas foram um pouco diferentes até do que a gente fez e que eu acho que elas são muito mais produtivas no sentido de acelerar esse processo de abertura do conhecimento a gente tem experiência assim tanto na Alemanha quanto na Inglaterra aonde eles diminuíram a dependência dos seus estados por um único fornecedor a Inglaterra por exemplo cita que tinha sete fornecedores para ter sete mil fornecedores de tecnologia fazendo esses acordos com institutos com universidades levando problemas para serem resolvidos e não pensando só nas suas estruturas nós investimos sempre muito nas nossas estruturas internas do estado brasileiro mas nós poderíamos ter usado muito mais a inteligência distribuída e isso acelera o processo a Inglaterra resolveu o problema de distribuição de medicamentos através de uma fundação Alemanha também com a sua política normal de resolver problemas com a fundação isso gera possibilidades de negócio para essas pessoas que fazem essas soluções mas também acelera o desenvolvimento do conhecimento e das soluções propriamente dita pelo próprio estado desse país eu acho que sim a gente tem que ter uma política mais audaciosa nisso isso tem inclusive dentro dos conceitos de governo aberto o conceito de governo aberto transparência é um itenzinho lá pequeno tu tem a questão da participação mas tu tem a questão da transferência de tecnologia então o estado servir como impulsionador nessa questão da transferência de tecnologia e impulsionador do problema se ele não tem a tecnologia mas ele tem o problema então isso ajuda bastante e isso acelera a gente usou um pouco isso em várias universidades no Brasil mas com certeza isso deveria ser uma política um pouco mais agressiva de todos nós não é de uma entidade específica mas de todos nós e aí nós teríamos uma articulação na sociedade muito mais forte melhoraria a nossa condição eu acho que essa questão que o Cláudio coloca eu acho que ela é importante tem acontecido tem acontecido muitos debates talvez nós sejamos ainda assim não muito atentos a tudo que está acontecendo mas a comunidade europeia tem debatido bastante eu acho que existe espaço para que a gente possa organizar um grande encontro debater porque são problemas mundiais são problemas mundiais nós estamos diante de duas grandes potências hoje que dominam as tecnologias de infraestrutura tu sabe bem tu também é um ex-telefônico sabe bem como é que eles foram como é que eles colocam essa dominação através das infraestruturas que eles foram dominando a gente a gente tinha no setor de telecomunicações para ficar um pouco mais claro um grande organismo internacional que tratava dos padrões mesmo que a tecnologia fosse fechada de um equipamento ele era obrigado a conversar com outros com outros chamava-se CCTT que depois virou UTUT isso nós precisávamos ter organismos também internacionais que tratassem desses módulos de comunicação dessa possibilidade sabe bem que não seria o Ethernet o padrão da internet se dependesse do CCTT era um padrão que era aberto não era um padrão da indústria felizmente esse padrão da indústria ficou ficou de conhecimento aberto mas ele corremos o risco quase de termos uma internet absolutamente privada então é esta esse movimento eu acho que ele é importante eu quero agradecer aqui a fundação o João que está coordenando aqui o nosso trabalho a Lia que fez toda toda a articulação o César Alvarez pela oportunidade de a gente iniciar esse debate eu acho que é um debate importantíssimo é um debate que vai permear as discussões do processo eleitoral do ano que vem nós vamos ter que conversar com essas outras pessoas eu acho que nós vamos ter que nos abrir mais não só para outros participantes sociais mas para ter ações inclusive nós como na fundação Perseo Abano no Partido dos Trabalhadores nós precisamos agir na sociedade porque nós estamos perdendo espaço para algumas entidades vamos chamar assim que se propõem a resolver problemas de pessoas e nós estamos só num processo mais de discussão e de governo eu acho que nós temos que discutir a sociedade hoje nós temos que intervir na sociedade hoje nós temos que criar possibilidade de construir plataformas do comum nós temos que agir além do próximo processo de debate e construção mais política partidária muito obrigado maravilha Amazone eu acho que a sua ênfase no comum do momento zero até o momento 45 do segundo tempo da tua fala eu acho que ela precisa guiar boa parte mesmo da nossa nosso horizonte aqui jogando o sarrafo para cima Clara suas considerações Obrigada João vou falar rapidinho que o Jonas falou do Data Privacy Jonas eu sou consultora e sou professora no Data Privacy eu estou dizendo isso porque eu não posso reclamar para mim esse trabalho maravilhoso que eles fazem com a coalizão admiro e tal mas não posso infelizmente não posso levar crédito vou falar rapidinho sobre o ponto da Denise o tempo da política o tempo da tecnologia existem teorias para dizer que endereçam ambientes regulatórios complexos incertos caracterizados pela velocidade das tecnologias e vão propor técnicas regulatórias específicas principiológicas baseadas em risco e tudo mais tem questões claro mas assim só para indicar aqui não vai dar tempo de completar João mas só para indicar que tem um caminho aqui que pode ser explorado e considerado é isso no mais assim acho que infelizmente esse debate sobre inteligência artificial então a gente poderia começar um novo painel aqui agora está muito tarde aqui eu não tenho condições mas enfim esse era o meu ponto final obrigada mais uma vez pelo convite foi um prazer conhecer o trabalho de vocês melhor e debater e espero que esteja todo mundo bem saudável e deixo aqui meus desejos de tudo de bom para vocês super obrigado Clara também se eu entendi bem abriu uma brecha no início das férias dela para participar aqui conosco se não foi isso a gente agradece de toda forma mas se foi isso agradece em dobro e certamente seguiremos também o diálogo super obrigado pela participação Savazone queria também agradecer prazer reencontrar vários dos companheiros e companheiras de trajetória agradecer também pelas aprendizagens todas ouvir Jonas Clara Amazone agradecer agradecer meu irmão João Brante sempre brilhante nos processos de condução da Celia e César e o processo da fundação tem três pontos que eu queria só destacar rapidamente um dos processos que eu estou trabalhando que é o próprio doutorado que eu estou escrevendo tem a proposição de uma ideia de criação de um agenciamento coletivo possível que é essa ideia dos laboratórios cidadãos como esses ambientes onde a gente consiga fomentar esse espaço de uma passagem talvez atualização para o projeto que o PT sempre encabeçou e que até hoje quando você faz os debates globais inclusive circulando nos centros que é um modelo participativo de gestão da política a gente sair ou evoluir porque não se trata é mais Pokémon do que qualquer outra coisa quer dizer é da participação para a co-produção política a gente pensar esse espaço onde essas linguagens se coadunem em soluções que sejam sociotécnicas com linguagens distintas e elaborações sobre a tecnologia na sua profunda complexidade integrando processos a ideia de uma ação coletiva baseada no comum com a criação de infraestruturas possíveis para a formulação de espaços de produção e resposta é um pouco essa aposta que a gente tem feito no Instituto para Comum criando esse tipo de agenciamento criando metodologias para isso e essa é uma eu acho que isso pode estar dentro de um debate no que se refere a pensar aos espaços contínuos porque tem que ser permanente eu acho que o segundo ponto que a gente precisa nos próximos tempos é repensar e eu acho que essa é uma autocrítica fundamental que precisa ser feita também da experiência é uma repactuação da relação Estado-sociedade no que se refere inclusive a como estimular isso que o Amazoni fala muito quais são os locos onde a criação acontece como ela acontece de que maneira você induz e fomenta eu acho que muitas das coisas que surgiram nos contextos de disputa tecnológica que aconteceram na época do governo Lula sobretudo mas nos 14 anos do ciclo do PT na presidência tratam precisam podem ser revistos à luz disso eu tenho conversado inclusive com o Ladislau Dalbor sobre isso com um fórum que está sendo chamado também pelas outras palavras do Antônio Martins e uma tentativa de criação de um ambiente para fazer essa discussão que tem a ver com como é que a gente espera e quem são os agentes dessa possibilidade de intervenção da criação tecnológica quem é o agente dessa criação a gente tem um espaço de inovação no Brasil ainda muito centrado dentro de uma relação dentro do ambiente universitário embora a gente tenha espaços de criação de criatividade que ocorrem na sociedade comum na própria sociedade que podem ser vetores de desenvolvimento e que podem ser trabalhados por nós nessa outra coisa o João sabe eu sou sempre aquele que gosta de olhar para o copo meio cheio e eu sei que a gente tem uma crise na frente a gente tem o governo do Bolsonaro mas acho que aqui nesse momento hoje eu vi que a gente está voltando a se reencontrar para preparar como é que a gente vai governar o Brasil a partir de 2022 com a vitória nas próximas eleições isso também é uma possibilidade a gente não pode esquecer disso hoje ela se delineia como uma possibilidade conjuntural concreta então a gente também tem que olhar para frente e saber que é possível pode acontecer e se acontecer a gente também tem que saber o que fazer quando chegar lá muito bem com esse olhar não só de olhar o copo meio cheio mas de olhar como completar o copo até o final de 2022 a gente encerra então esse debate de hoje queria agradecer ao Cássio da Fundação Terceira Abramo na verdade toda a Ionar a Laís a equipe da Fundação que sempre ajuda muito na organização dos debates lembrando que essa é uma iniciativa do NAP de TICS estava aqui vários dos companheiros do NAP de TICS César, Lia e vários outros e junto com o NAP de comunicação e olhando também para a atualização do plano de reconstrução e do Brasil e acho que a gente vai ter tem muito material aí para seguir segunda-feira esse seminário segue às 14 horas com privacidade e proteção de dados pessoais vão ter a participação aí do Rafael Zanatta justamente do Data Privacy a Jona Varon e outros companheiros e companheiras que vão participar comentando vou olhar rapidinho para vocês a Kathleen Mulholland e a Sil Bahia estarão conosco aqui às 14 horas provavelmente nesse mesmo link se não for vocês receberão um link novo muito obrigado e até a próxima tchau muito obrigada obrigado a todos parabéns João e até a próxima